Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência tem alguns informes a fazer. Primeiro que, nessa semana, a ANEL participa de um evento na Suécia da 17ª International Smart Grid Action Network. Então, razão pela qual o diretor Sandoval não está presente aqui na reunião. Na quarta-feira, dia 3, a ANEL vai recepcionar a delegação do governo de Bangladesh com o intuito de compartilhar experiências em regulamentação de energia, comercialização, concorrência e aplicação de conformidade. Ainda na quarta-feira, estaremos realizando aqui na agência, no Auditório 1, entre 9 horas e 18 horas, o evento Inova Transmissão, Renforços, Melhorias e Fim de Vida Útil de Ativos. Esse evento vai debater esses temas com os agentes do segmento de transmissão. Na segunda-feira pró da semana seguinte, dia 8, encerra-se o prazo para envio de contribuições da audiência pública 6 de 2019. Então, segunda-feira é o último dia da audiência pública que trata do plano de universalização rural da Companhia de Elitizar do Estado da Bahia, da COELBA. E também é com profundo prezar que comunico o falecimento do diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco, da ARP, o senhor Ettore Labanca, na última sexta-feira, dia 29 de março. Então, em nome da diretoria e dos servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente registra a nossa solidariedade aos familiares e a toda a equipe da ARP, nesse momento tão difícil que se vivencia. Coloco a anel à inteira disposição da presidente interina, à senhora Juliana Dias Médicis, e aproveito para reafirmar a exitosa parceria entre a ANEL e a Agência Estadual do Pernambuco. Bom, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da nona reunião, da ata da nona reunião pública ordinária desse colegiado. De terça-feira passada, existe algum ajuste? Não havendo, está aprovada a ata. Solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, o de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por essa presidência. Bom dia a todos. Informa inicialmente que foram retirados da pauta os itens 4, 8, 19 e 25, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 5 e 9, da mesma forma, preferência para os mesmos itens. E a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, seguidos pelos itens 5, 7, 6, 1, 2, 3 e 9. Informa ainda que os votos e atos dos itens do bloco estão todos disponibilizados na internet desde quinta-feira. Então, estou retirado de pauta o item 4, 8, 19 e 25. Não há destaque do bloco e seguiremos, então, a pauta conforme enunciado. Submeto, senhores diretores, o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da pauta da décima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro processo para julgamento dessa pauta. Item 5, processos 485003207-2010-10 e 48500001825-2018-74. Resultado da audiência pública nº 26 de 2018, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos critérios e procedimentos para elaboração do Programa Mensal da Operação Energética, o PMO. Informação de Preço de Liquidação e Diferença, PLD. Diretor-Relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Informo que há pedido de sustentação oral. Por meio da nota técnica 58-2018, a SRG recomendou a abertura de audiência pública com o objetivo de discutir a minuta de resolução normativa que consolida e disciplina a elaboração do Programa Mensal da Operação e a formação do preço de liquidação de diferenças. Na 19ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 5 de junho de 2018, sob relatoria do diretor Tiago de Barros, deliberou-se pela abertura da audiência pública nº 26 de 2018, na modalidade de intercâmbio documental. Em 3 de setembro, tendo em vista o fim do mandato do então relator, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Por meio da nota técnica 142-2018, a SRG apresentou a análise das contribuições recebidas e encaminhou a minuta de resolução consolidando propósitos sobre o tema. É o relatório. A tentação oral será feita pelo Sr. Luiz Roberto Ferreira, representante da PINI. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando a PINI nesta sustentação oral. Tiremos a PINI ver com muito bons olhos esses aprimoramentos que são realizados em todos os procedimentos. Entretanto, nós temos ainda dois itens que nós temos algumas observações a serem feitas. A questão das representações elétricas internas dos submercados que impactam a capacidade de intercâmbio. E o segundo item é a possibilidade de declaração de CVU inferior ao valor autorizado. Nesta questão da representação das restrições elétricas, já tem lá de trás o decreto 563, que estabeleceu lá que as regras e procedimentos de comercialização na CCA deverão prever pagamentos de encargos destinados à cobertura de custos de serviço, inclusive encargos censilares. Então, já existe uma regra prevista para essa cobrança de encargos. E o custo de geração despachada, independente da ordem de mérito, por restrição de transmissão, seria um dos custos a ser colocados, para ser pagos por esses encargos. E a questão é, o que são esses custos, restrições internas dos submercados? Restrições estruturais que impactam o intercâmbio são representadas no cálculo do PLD. E as restrições internas não deveriam ser consideradas. Só que no decreto 9143, está se alterando, está se excluindo essa questão dentro dos submercados, no fim de consideração do limite de intercâmbio. E na proposta dessa resolução, que foi fruto da audiência pública, está previsto lá, então, que no processo de PLD, é coordenado pela CCE com apoio do INS, a CCE utilizar os mesmos modelos e dados adotados pelo INS, no cálculo da operação, etc., desconsiderando as restrições elétricas internas a cada submercado. Só que, no parágrafo 2, vem lá que deverão ser representadas na formação do PLD, restrições elétricas internas que impactam a capacidade de intercâmbio entre os submercados, cuja eliminação necessita de solução de planejamento ou que a prisão de recomposição seja superior a um mês. Se ela depende, se ela necessita de uma solução de planejamento, realmente é uma questão mais estrutural, é uma questão que realmente está coerente com o que está se pensando. Entretanto, digamos, para um alinhamento, esses são os nossos argumentos. O sistema brasileiro foi baseado na questão de preço zonal, em que você tem o preço de uma zona e que as restrições internas não deveriam impactar o preço e o gap do despacho, a diferença de despacho dentro dos submercados, deveria ser coberto via encargo. As restrições conjunturais, então, não possuem uma sinalização de expansão. Se é conjuntural, ela não está sinalizando expansão. E esse tipo de colocação acaba causando imprevisibilidade do PLD, porque restrições internas podem vir trazer alterações de PLD que não seriam adequadas. E o risco existe um adicional em que um único agente que domine geração e transmissão poderia, de alguma forma, estar alterando os limites de transmissão, incluindo restrições de transmissão, ou até mesmo não dando a ênfase necessária para a correção daquela restrição de transmissão em prol de um ganho próprio. Então, isso é uma possibilidade, permite algum ganho, algum game que não seria adequado para o setor. Então, por conta disso, a PINE defende que essas restrições elétricas aos supermercados não deveriam impactar a capacidade de intercâmbio para o cálculo do PLD. O segundo item é a possibilidade de declaração de CVU inferior ao autorizado. Contextualizando, digamos, a proposta. Atualmente, não há possibilidade de declaração inferior, autorizado, somente declaração de inflexibilidade. O que está sendo proposto nesta resolução é que será permitido ao agente declarar um CVU para a sua usina térmica inferior àquele utilizado, aprovado pela ANEL e utilizado no planejamento de sistema. Então, o agente de geração poderá, consta no parágrafo 1, poderá declarar para o PMO em revisões valor inferior ao CVU aprovado pela ANEL e atualizado pela CCR. No parágrafo 2º, a declaração de CVU de que trata o artigo, o parágrafo 1º, deverá vigiar de acordo com o período declarado pela agente. E para os demais meses será considerado o CVU aprovado pela ANEL ou atualizado pela CCR. Digamos, nosso alinhamento. Quando se está falando em alterar a CVU, está falando e deveria-se até a própria garantia física do empreendimento impactando demais empreendimentos seria alterada. Então, não queremos que seja correta essa permissão de que se altere o CVU de uma usina no decorrer do processo. A atual formação do preço do setor elétrico se baseia em otimização de custos em si utiliza um modelo que otimiza custos e não preço por oferta. Então, o que se está se dando a esses agentes seria uma possibilidade deles ofertarem preço. Eu tenho uma usina, eu oferto esse preço. Não é assim que o sistema brasileiro foi concebido. Por conta disso, nós não concordamos com essa possibilidade. Então, você permite um BID, uma possibilidade de um agente térmico fazer oferta de energia. Isso não está, não é coerente com o sistema brasileiro. Novamente, imprevisibilidade no cálculo do PLD vai trazer incertezas, configuração da pilha, da ordem de mérito, como é que fica, fica sendo alterada no decorrer do processo. E a própria função de custo futuro, que se calcula uma função que deveria ser utilizada ser muito mais estável, passa a ter certos níveis de instabilidade. Tudo isso por conta dessa possibilidade de declaração de CVU inferior ao autorizado. Esses seriam os dois pontos que a APINI tem a apresentar. Agradeço a oportunidade de me manifestar aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Luiz Roberto, representante da APINI, Procuradoria. não houve consulta à Procuradoria. Bom, nós teremos uma apresentação técnica. Gostaria de convidar o especialista em regulação da SRG, o Matheus. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Vou fazer aqui a apresentação do resultado da audiência pública 26, que trata da proposta de normativo que consolida e disciplina a elaboração do PMO e do PLD. Esse processo é conhecido como governança do PMO. foi como ele foi conhecido. Para poder contextualizar, o PMO talvez seja um dos assuntos da geração mais relevantes, porque faz a programação do despacho mensal. E ele não tinha um normativo específico que tratasse do PMO. Tinha muita coisa dentro dos procedimentos de rede e algumas resoluções esparsas. então tinha realmente um pleito já antigo dos agentes para que isso fosse trazido para dentro de um normativo único. Então é isso que a gente está fazendo nesse processo. Aqui aprendo para contextualizar, a lei de 9.648 define que as atividades de coordenação e controle da operação da geração de transmissão de instalações integrantes do SIM devem ser executadas pelo NS. Isso é o que a aplicação disso é o PMO, que faz a programação mensal da operação que serve de base para depois fazer o PLD com o preço da liquidação das diferenças. Então, muito o que eu já tinha comentado, as diretrizes, muita coisa consta do procedimento de rede, não tem um normativo específico que é o que a gente vai fazer agora. Esse assunto está dentro da agenda regulatória de 2018 e 2019. Aqui são as instituições que contribuíram para a audiência pública. Você tem ali 19 contribuintes. Na verdade, acho que tem um pouco menos, porque tem uma contribuição que veio da CCE e o NS juntos. Iais mandar contribuições separadas e contribuições, uma contribuição em conjunto. Ele tem um resultado dessa audiência, tivemos em torno de 137 contribuições. Talvez tenha uma adequaçãozinha que tenha se feito naquele valor, que isso é o resultado da SRG, mas com a interação depois com o relator, a gente fez um pequeno ajuste, então talvez um parcial ou um SIM ali deveria ser alterado. mas não muda o que foi já avaliado. Então, o que foi feito nessa audiência pública? O primeiro item foi a retirada de conteúdo regulatório do procedimento de rede, basicamente o submódulo 7.3. Isso está bastante alinhado com a revisão da estrutura do procedimento de rede, que a gente vai buscar trazer o que é conteúdo normativo dentro do procedimento de rede para resoluções específicas. Então, aqui a gente já está fazendo esse comando. depois a gente tem a consolidação de diversos normativos, então todas essas resoluções vão ser revogadas, a gente vai ter uma única resolução que vai substituir todas essas resoluções, dar uma boa limpada no estoque regulatório. Então, o primeiro item que está sendo consolidado é a resolução 402, que trata dos pontos de fronteira entre supermercados. então o que se prevê aqui é que o INS faça essa atualização dos pontos de fronteira. A gente acabou identificando no processo todo, depois da interação com o INS, que isso está muito relacionado ao plano de operação energética. Então, as atualizações ali estão baseadas no plano de operação energética. E havia uma preocupação dos agentes que se o INS, em uma dessas atualizações, pudesse eventualmente trocar um agente de submercado, o que não ocorre, mas para dar essa clareza, a gente colocou lá um comando para deixar isso bem específico, que a atualização não altera o supermercado que o agente de geração de consumo está inserido. Ela é só realmente atualização de limites, mas sem alteração de posição de agente. Outra resolução que foi consolidada é a resolução normativa 282, de 2007, que trata de despacho de usinas à GNL. Isso não teve nenhuma alteração. Outro ponto que foi também consolidado é a resolução 440, de 2011, que trata da representação de usinas não simuladas. Um ponto mais relevante é que foi incluída a fonte solar, que antes não tinha previsão. Quando a resolução foi concebida, a fonte solar ainda era muito incipiente. Agora ela já começa a ter uma importância maior e precisa ser computada nas usinas não simuladas. e um outro ponto também que está sendo incorporado é o resultado de uma consulta pública conduzida pela SRG, que é a representação de usinas não simuladas, ela é feita com base na geração líquida, ou seja, considerando os dados obtidos pela CCE, que é considerado que o consumo interno e as perdas são desprezíveis e vale a pena a gente usar para a composição da carga o dado líquido. só que depois a gente identificou que tem um caso específico que é o caso de autoprodução que esse consumo interno é significativo. Então ele precisaria ser considerado. E daí nesses casos para poder compor a carga e a oferta é interessante que se use o dado bruto para que essa carga seja considerada. Então esse ajuste está sendo feito na resolução 440 que vai ser incorporada. depois o outro ponto agora, a resolução 477 que foi comentada aqui na sustentação oral que trata das restrições elétricas internas aos supermercados que impactam o intercâmbio e devem formar preço. Então qual era o objetivo dessa resolução? De fato, como foi colocado, restrições internas não devem ser consideradas para a formação do preço. Mas existem algumas restrições que apesar de internas elas impactam no intercâmbio. Então essas restrições elas são consideradas que devem ser consideradas e mantidas para poder formar o preço também. E essa resolução já vinha vigindo dessa forma. Mas o que a gente acabou identificando no passar dos últimos anos e isso é um ponto relevante que ela considerava lá apenas as restrições que tinham que a gente chamava de estruturais que era que ela demandaria uma solução de planejamento. Mas com o passar do tempo a gente identificou que existem restrições que apesar de conjunturais elas perduram por muito tempo ao longo do tempo. Então elas ficam muito tempo ativas e você acaba tendo um descolamento muito grande entre o preço ou poderia ter um descolamento muito grande entre o preço que é do PLD e a operação. E um dos nossos princípios aqui é tentar aproximar o preço da operação física. Por isso que a gente está colocando propondo a inclusão de considerar as restrições que tinham uma duração maior do que um mês. A gente abriu a audiência pensando numa semana operativa e acabamos depois com as contribuições trocando para um mês para poder melhorar a questão da previsibilidade. E isso é sempre feito na reunião do PMO que é aberto na revisão zero. Ou seja, não tem perigo não tem risco de haver alteração da função de custo futuro ao longo do mês. Então isso diminui bastante a imprevisibilidade e a gente está considerando só as restrições que têm uma duração maior que um mês e sempre é considerada na reunião do PMO. Então a gente acha que com isso a gente consegue trazer o nosso propósito que é de aproximar o preço da operação e diminuir a questão da imprevisibilidade porque isso vai ser informado antes da rodada do modelo. Quais são as restrições que vão ser consideradas? Depois uma outra resolução que também está sendo incorporada é a 799 de 2017 que é a que trata do erro do PLD que define que o PLD não vai ter mais republicação foi nessa resolução e ali também começou um embrião dessa questão da governança que lá estava previsto que o INS junto com a CECED iam criar uma plataforma para a entrada de dados a divulgação de informações e tal. E isso aqui é um ponto que foi aprimorado depois da interação com o relator que no fundo é já alguma coisa que o INS vem praticando mas a gente propôs de trazer isso para dentro do normativo para poder deixar isso claro. Então dentro dessa plataforma também ela deve assegurar que fatos relevantes que se impactem a formação do preço sejam divulgados aos agentes de forma simultânea e homogênea. Não estava explicitado isso lá no comando a gente depois da interação com a relatora sugeriu da gente incluir esse comando que já é uma prática do INS mas vale a pena reforçar ela dentro do normativo. Um outro ponto também que está sendo trazido aqui para dentro desse normativo é as questões relacionadas à resolução do CNP 07 que ela divide as competências entre ANEL e CEPAMP do que cada um deve fazer e também traz uma questão da previsibilidade ela dá muito valor para a previsibilidade. Então a gente está trazendo isso também para dentro desse normativo. Então antes no procedimento de rede havia a possibilidade no meio do mês por demanda do INS se fazer uma revisão da função de custo futuro se fosse identificada a necessidade de aprimoramento em algum dado com alguma informação relevante. Isso já aconteceu acho que uma ou duas vezes acho que até 2015 por questão de revisão da carga. Ele tinha o conhecimento de que a carga ia mudar e ele pedia no meio do mês para poder fazer uma alteração com a ANEL. Com base estão na CNP07 isso não pode mais acontecer para garantir a questão da previsibilidade então está sendo tirado essa revisão da função de custo futuro no meio do mês exceto no caso de erro. Se for identificado um erro pode ser feita a revisão da função de custo futuro. Depois também a gente está consolidando algumas orientações gerais que informavam para o INS algumas boas práticas e está trazendo isso para dentro do normativo. Por exemplo você no horizonte comum os dados que você vai utilizar no New Wave e no DECOMP devem ser os mesmos não fazia muito sentido no mesmo horizonte você usar dados diferentes e eventualmente isso acontecia. Então a gente tinha essa orientação e estão trazendo essas questões para dentro do normativo. Também está sendo prevista uma questão de contingência porque não tinha uma previsão do que se fazer se eventualmente acontecesse do PLD não ser publicado no dia na sexta-feira. O que se faria? Não tinha um caso de contingência nunca aconteceu mas é bom a gente ter uma previsão. Então está lá sendo previsto o normativo qual é o tratamento no caso de impossibilidade de divulgação do PLD. Ele é basicamente por duas motivações ou porque teve um problema no PMO na rodada do PMO ou porque teve um problema na rodada do PLD. Se o problema foi na rodada do PLD e não conseguiu divulgar até as 21 horas da sexta-feira você utiliza o resultado do PMO com os limites de PLD máximo e PLD mínimo. E se o problema foi na rodada do PMO mesmo e não conseguiu por conta disso divulgar o PLD você usa o resultado da semana anterior para a mesma semana que estaria na semana operativa. E outro ponto também que a gente está propondo aqui é a criação de um comitê técnico para avaliação dos dados do PMO. No fundo é um fórum de discussão dos assuntos de interesse do PMO coordenados pelo ONS e pela CCE com a participação dos agentes. A ideia é que os agentes tenham um fórum de discussão antes de trazer algum problema alguma solução ou uma melhoria para a ANEL. Eles possam discutir entre eles e ver as melhores formas de encaminhamento de algum problema. Então seriam discutidos nesse próximo. o que a gente está deixando isso bem aberto só estão colocando para o ONS para acessar algumas orientações de caráter geral que deve garantir a representatividade, tem que elaborar um regimento, tem que ler até como é que as decisões vão ser tomadas, toda essa estrutura. E o prazo para implementação a gente está propondo que seja até janeiro de 2020 para poder começar o ano que vem já com isso operacional. E por fim, o outro ponto que talvez tenha sido o que chamou mais atenção na audiência pública é a questão da declaração de CVU abaixo do CVU de referência. O que acontece hoje? Digamos que o agente tem uma oportunidade de um combustível conjuntural mais barato do que o CVU dele de referência. Hoje ele não pode fazer essa declaração para aproveitar isso na formação do preço. O que acontece? Se o PLD publicado é um valor que é interessante para ele, ele no tempo real se declara inflexível. Então ele se declara inflexível e com isso ele entra para despachar e em alguma medida hoje, com a questão do deslocamento hidráulico, ele desloca hidráulica e não ajudou a compor o preço. Então ele está em alguma medida desotimizando a operação do sistema. então acaba que um item que era para ser técnico que é a inflexibilidade para ele utilizar quando fosse e acaba tendo em algumas medidas utilizando isso como comercial porque não é muito adequado. E também com a questão do deslocamento principalmente a perspectiva de que se o agente entrar desotimizando a cascata que está dentro da audiência pública 83, ele vai pagar esse curso do deslocamento que é o PLDX. Isso seria para ele. Então a gente tem que prever em alguma medida que ele possa utilizar isso na formação do preço que é o que a gente está imaginando. Que ele possa declarar para a formação do preço na rodada do PMO um CVU diferente daquele de referência mas sempre mais baixo. Então o de referência é um teto ele pode declarar valores mais baixos. Então isso em alguma medida contribui também para a gente estar trabalhando com valores mais baixos. Então como eu tinha colocado ali a motivação disso que é a regulamentação dos critérios e condições para o pagamento do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente da geração térmica que é a resolução 764 e a audiência pública 83. Com vantagem a gente tem alternativa a declaração de inflexibilidade no tempo real de forma a contar com energia mais barata para a formação do preço. O ponto importante que a gente gostaria de destacar aqui é que com isso a gente permite que o agente participe da formação do preço com o CVU mais competitivo e a gente está sempre tratando aqui de questões conjunturais. Por isso a validade desse CVU é de uma semana limitada a um mês de PMO. Ele pode declarar na formação do preço que ele vai valer por um mês por uma semana mas não pode passar disso porque a gente está tratando aqui de questões conjunturais. Isso é bastante importante. E evidentemente que essas ações estão sujeitas à fiscalização da ANEL órgãos de controle se tiver alguma questão de que a gente identifique alguma prática anticompetitiva. E também para a implementação disso estão prevendo janeiro de 2020 porque o NSCCE tem que preparar alguns documentos ou a gente tem que assinar alguns protocolos assumindo aquele valor que vai representar no CCAX se for o caso naquele período. Então a NSCCE vão elaborar documentos que dêem a segurança de que isso seja feito da forma mais adequada. Acho que esse era o último slide e com isso conclui a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Até antes de começar a argumentação queria parabenizar a superintendência SRG, o Matheus, o Gentil, o superintendente Cristiano pelo grande trabalho que desenvolveram nesse processo que é totalmente alinhado com o que deseja a ANEL que é simplificar as regras. Nesse caso temos, como foi apresentado uma diminuição do estoque regulatório de seis resoluções. Estamos consolidando em apenas uma. E nesse caso não foi só uma consolidação. Estamos apresentando aprimoramentos normativos que inclusive foram todos apresentados, muito bem apresentados pelo Matheus, alguns questionados também pelo Luiz Roberto da PIN. Agradeço a contribuição. Esse regulamento ele vai na linha da transparência de informações. Transparência e redução de custos de operação. Esse item da governança do PMO com a publicação de informações de forma totalmente isonômica que já é praticado mas agora fica regulamentado esses pontos para que o INS e a CCE qualquer informação que afete a formação de preços sejam disponibilizadas em plataforma de forma isonômica para todos os agentes que de fato é praticado mas colocamos de forma impositiva no regulamento. Eu não vou passar todo o voto dado que a apresentação foi didática mas alguns pontos que o doutor Luiz Roberto Ferreira colocou gostaria de comentar e vou fazer a leitura sobre a questão das restrições internas dentro dos submercados que afetam o intercâmbio. Nosso normativo hoje ele prevê que aquelas restrições estruturais que demandam a solução de planejamento afetam a formação de preço aquelas conjunturais não. Além da questão de ter uma discricionariedade soluções estruturais às vezes demandam muitos anos para se resolver e isso diminui a aderência entre o preço formado e os custos reais de operação aumentando encargos no caso. Na proposta da audiência pública que foi levada na abertura além das questões estruturais foi colocada aquelas restrições com prazo superior a uma semana. Aí durante as contribuições foi colocado que isso traria uma imprevisibilidade muito grande na formação de preços por uma semana ser um prazo curto. Nós concordamos juntamente com a superintendência aí a proposta está indo no sentido de restrições superiores a um mês que afetem o intercâmbio estariam considerados na formação de preços. Entendo que encontramos uma forma de melhorar a aderência entre a formação de preços e os custos de operação e ao mesmo tempo mantendo a previsibilidade porque restrições superiores a um mês já são significativas que impactam de fato a operação. Soluções estruturais como era no normativo vigente acaba por às vezes descolar de forma significativa dos custos de operação do preço formado. Sobre a questão da declaração do CVU em valores inferiores ao CVU de referência esse eu vou passar todo vou fazer a leitura que talvez seja o ponto mais a alteração mais relevante em termos de formação de preço agora vou passar chegar ao ponto sobre os pontos de fronteira já foi abordado pelo Matheus que fica claro que não pode haver alteração do submercado de agente de geração ou consumo mantendo nesse caso a previsibilidade pelos agentes sobre a declaração de valor inferior ao custo variável unitário aprovado pela ANEL ou atualizado pela CCE como alternativa estou no 21 como alternativa a declaração de inflexibilidade no tempo real e de forma a contar com energia de menor custo na formação de preço propôs que qualquer usina termoelétrica possa declarar um CVU mais baixo que de referência essa necessidade decorre principalmente da regulamentação dos critérios e condições para o pagamento do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica um custo adicional pelo deslocamento pode ocorrer quando uma usina térmica se declara inflexível no tempo real e não tenha participado da formação de preço foi o exemplo que o Matheus colocou no final da apresentação isso já é permitido foram recebidas diversas contribuições sobre esse ponto algumas favoráveis e outras contrárias apresentaram divergências com a proposta a Bracel CPFL EDP Enel Neoenergia Abragel Apine e Anosk Hydro alguns agentes entendem que o detentor de informações sobre o CV1 menor pode em tese atuar em benefício próprio influenciando o preço de curto prazo tal assimetria na informação comprometeria a isonomia do ambiente competitivo aumentando a percepção de risco no mercado a proposta ainda extrapolaria a formação de preços ao impor aos geradores do MRE uma redução de geração impactando o deslocamento de GSF deslocamento hidráulico a avaliação apresentada na IR insuficiente segundo colocado teria focado apenas nos impactos sobre o custo operativo sem abordar os efeitos todos os efeitos da medida entende-se que participar do processo de otimização seja por despacho dentro da hora de mérito de custo seja por inflexibilidade está em linha com o modelo atual e vai ao encontro do interesse público por fornecer uma alternativa a declaração de inflexibilidade em tempo real contribuindo para minimizar o custo total de operação e ao participar da formação de preços não há que se falar em deslocamento de geração hidráulica uma vez que a usina foi considerada no processo de otimização aqui uma das consequências que a gente espera que as declarações de inflexibilidade em tempo real sejam sejam efetuadas por razões técnicas e não econômicas econômicas seria na própria declaração do CVU que estamos propondo a permissão confirma a adequação da proposta o fato de atualmente já ser possível a homologação do CVU de usinas sem CCAR por parte da SGG a qualquer momento aos permitir a declaração de CVU inferior ou de referência o processo é simplificado e agilizado além de se conferir tratamento homogêneo entre usinas com e sem CCAR sem onerar os consumidores ressalta-se que será mantido um CVU de referência homologado ou do contrato como limite superior sob a crítica análise realizada na IR entende-se que ela foi aderente aos efeitos que se pretendia observar perspectivas distintas contrapontos e avaliações adicionais podem ser apresentadas pelos agentes e sociedade de forma geral na audiência pública que é o que ocorreu também foram levantadas preocupações em relação à declaração do CVU expost o que não corresponde à proposta submetida a esta audiência pública o tratamento para essas declarações nas etapas de programação diária e ao tempo real ocorrerá no âmbito da audiência pública 083 neste processo buscou-se uma alternativa para o agente as declarações de inflexibilidade em tempo real ou seja por uma conjuntura o gerador tem um combustível a um preço mais baixo do que aquele que consta no CVU ele tem a possibilidade de declarar esse CVU para entrar no processo de formação de preço no processo de otimização do despacho diferentemente das anteriores a Abrace a Abrage Petrobras Shell CCE e a BIAP opinaram favoravelmente a proposta a BIAP sobre alguns pontos dentro do proposto houve contribuições para que a geração decorrente do CVU inferior ao CVU de referência seja considerada independentemente da ordem de mérito podendo inclusive gerar saldo de GFOM esclarece que o objetivo de flexibilizar a declaração do CVU é justamente incentivar que essa usina participe da otimização dos modelos computacionais e que sua geração caso ocorra seja a consequência da ordem de mérito de custo ainda que favoráveis à proposta observar-se divergências quanto a considerar ou não esta geração no atendimento aos compromissos contratuais CCAR importa destacar que a possibilidade de declaração de um CVU inferior ao valor contratual tem de aumentar a frequência de despacho da termoelétrica com repercussão no resultado do CCAR tanto para o vendedor quanto para o comprador sobre a alteração do resultado entende-se que ela é sempre benéfica ao comprador pois o valor total da execução contratual será sempre inferior ao valor da execução com o CVU original inclusive na nota técnica da SRG isso é demonstrado matematicamente diante do exposto dos elementos trazidos na nota 142 concluiu-se pela manutenção da possibilidade de declaração do CVU inferior ao de referência com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020 na proposta original era 180 dias a partir de 180 dias assim como na questão do comitê para esses dois pontos estamos propondo o prazo de 1º de janeiro de 2020 para permitir um tempo adicional para que os órgãos se preparem para a implementação sobre a representação de geração de usinas não simuladas individualmente acho que já foi bem abordado que foi a inclusão da fonte solar sobre as restrições elétricas internas que impactam a capacidade de intercâmbio também já foi apresentado eu também abordei no início da leitura do voto passando portanto ao dispositivo senhores diante do exposto do que consta do processo nº 48500001825 voto pela emissão de resolução normativa que dispõe sobre o processo de elaboração do programa mensal da operação PMO e da formação do preço de liquidação de diferenças PLD conforme minuto anexo é o voto em discussão foi um processo que teve uma exaustiva discussão em audiência pública parabenizar o Matheus pela didática apresentação e detalhada também foi extensa mas o tema exigia que assim o fosse os debates eles foram travados na audiência pública a gente compreende tem posições a favor e contra mas acho que sobressai o equilíbrio do encaminhamento da proposta e a gente está sempre passivo de aprimoramento caso no futuro se revelar que alguma medida aqui está inadequada então em votação volto com o relator acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir resolução normativa que dispõe sobre o processo de elaboração do PMO e da formação do PLD conforme minuta anexa próximo item item 7 processo 48500 4688 2018-2018-2020 requerimento administrativo interposto pela Voltale Energia do Brasil Limitado com vista da aprovação de operação em caráter provisório das centrais geradoras eólicas eólicas Vila Paraíba 1 Vila Paraíba 2 Vila Paraíba 3 e Vila Paraíba 4 titularidade de Ventos Vila Ceará 1 SPSA Ventos de Vila Paraíba 2 SPSA e Ventos de Vila Paraíba 1 SPSA e Ventos de Vila Ceará 2 SPSA com conexão ao sistema interligado sim da subestação a Sul 3 diretora relatora Elisa Bastos Silva A Voltale Energia do Brasil Limitada Voltale protocolou em 2 de julho de 2018 carta por meio da qual solicita que os projetos eólicos Vila Paraíba 1 2 3 e 4 entrem em operação em barra simples na subestação a Sul 3 de 500 KV até que as obras naquela subestação estejam concluídas Por meio da portaria MME nº 293 de 4 de agosto de 2017 foram estabelecidas as diretrizes para a realização dos leilões de energia nova de 2017 denominados A-4 e A-6 realizados em 18 e 20 de dezembro de 2017 respectivamente No leilão de energia nova A-4 para fins de classificação dos lances foi considerada capacidade remanescente do sistema interligado nacional sim para escoamento de geração nos termos das diretrizes gerais estabelecidas na portaria MME nº 444 de 25 de agosto de 2016 Por outro lado no leilão de energia nova A-6 esta capacidade remanescente do sim para escoamento de geração não foi considerada na classificação dos lances A ANEL A ANEL aprovou o edital do leilão nº 4 de 2017 e o edital do leilão nº 5 de 2017 estabelecendo as regras de realização para os leilões de energia nova A-4 e A-6 respectivamente As quatro usinas que compõem o parque eólico foram registradas junto a ANEL em nome da voltália para fins de participação nos leilões de energia nova de 2017 quando da emissão do registro de requerimento de outorga denominado DRO previsto no decreto 5163 de 2004 O quadro a seguir resume as informações de registro dessas usinas que compõem o complexo eólico com 128 MW de capacidade instalada localizado em Serra do Mel Rio Grande do Norte No leilão de energia nova A-4 de 2017 foram contratadas duas usinas eólicas ambas da voltália Vila Paraíba 2 e Vila Paraíba 3 Já no leilão de energia nova A-6 de 2017 foram contratadas 49 usinas eólicas dentre as quais três da voltália duas delas objeto desse processo Vila Paraíba 1 e Vila Paraíba 4 Assim as quatro usinas em tela foram contratadas nos dois leilões realizados em 2017 com entrega da energia para 2021 e 2023 O arranjo societário com o qual a voltália se sagrou vencedora nos dois leilões é o mesmo por meio do consórcio constituído pela Voltália Energia do Brasil Limitada e pela Voltália SA conforme previsto no edital foram constituídas quatro sociedades de propósito específico SPE Nos termos do decreto 5163 de 2004 o Ministério o Ministério de Minas e Energia autorizou as sociedades de propósito específico supracitadas a se estabelecerem como produtores independentes de energia mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas em tela pelo prazo de 35 anos estabelecendo o arranjo das quatro usinas sua localização sua garantia física e a instalação de interesse restrito a ser implantada por exclusividade e ônus dos produtores independentes de energia constituídas de uma subestação elevadora de 34,5 kV e 500 kV junto a centrais geradoras uma linha de 500 kV de cerca de 50 km em circuito simples interligando a subestação elevadora de cada usina a subestação ASU-3 de propriedade da Esperanza Transmissora de Energia SA além de outras obrigações as autorizadas devem se submeter ao procedimento de rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico cuja versão vigente a revisão 2016.12 dos módulos 2 a 9 11 a 16 18 a 26 e dos submódulos 10.1 a 10.17 dos procedimentos de rede foi aprovada por meio da resolução normativa número 756 de 16 de dezembro de 2016 Em 15 de maio de 2018 a empresa de pesquisa energética EPE emitiu nota técnica número EPE DENT 024 2018 REV0 referente aos estudos da expansão da subestação 500 barra 230 KV ASU-3 contendo análise de alternativas de conexão dos parques eólicos da voltália naquela subestação Em 6 de setembro de 2018 a SRT encaminhou ao operador nacional do sistema o ofício 66 de 2018 de 6 de setembro de 2018 solicitando manifestação com relação aos eventuais impactos na operação e confiabilidade do sistema interligado nacional com a integração das interligações da voltália das instalações da voltália provisoriamente em barra simples Por meio da carta ONS 0548 de 5 de outubro de 2018 o ONS informou que não tem óbices a operação em caráter provisório das centrais eólicas da voltália conectadas apenas a um dos barramentos em 500 KV da subestação ASU-3 até a entrada em operação das instalações da ASU-transmissora de energia SA desde que adotado o sistema de proteção e controle adequado A pedido da voltália foi autorizada a alteração de características técnicas das usinas conforme consta da tabela a seguir bem como sua instalação de interesse restrito onde passa a constar a subestação MEL coletora mantida a conexão na subestação ASU-3 de responsabilidade da esperança Além de explicitar a conexão por meio da coletora a alteração da potência das usinas serviu para formalizar a substituição dos aerogeradores passando de 16 aerogeradores de 2 MW de potência para 9 ou 10 aerogeradores de 3.465 kW a depender do arranjo da usina com eventual alteração de garantia física desde que não comprometa a quantidade de energia contratada por meio da nota técnica 93 de 2018 de 26 de dezembro de 2018 a SRT recomenda que o pleito da voltália seja acatado na primeira sessão de sorteio público ordinário de 2019 o processo foi distribuído por meio do memorando 23 de 23 de janeiro de 2019 foi solicitada a SRT complementação da instrução quanto a dois aspectos alteração de características técnicas supracitadas e oitiva das transmissoras acessadas caso necessário a SRT concedeu o prazo de 10 dias as transmissoras Esperanza e a SU para que se manifestassem quanto ao arranjo proposto pela voltália em resposta a SRT a Esperanza informou que não tem óbvices a operação em caráter provisório das centrais eólicas da voltália conectadas apenas a um dos barramentos de 500 KV da subestação ASU 3 até a entrada em operação das instalações da ASU transmissora de energia SA depois de estabelecer diálogo com a cessante voltália a ASU formalizou sua manifestação por meio da qual registra não fazer óbvio se a conexão requerida desde que respeitados os cumprimentos dos termos apresentados a seguir assinatura do termo de entendimento e compromisso de transferência não onerosa de bens e cumprimento das exigências apresentadas por meio da carta ONS 0548 por meio do memorando 25 de 2019 de 28 de fevereiro de 2019 a SRT manifestou que ouvidas as transmissoras partes interessadas no processo não se encontram óbvices quanto ao entendimento das transmissoras consultadas para a conexão da voltália em caráter provisório em barra simples no vão 3 da subestação Açu 3 com referência a alteração da capacidade das usinas autorizadas pela ANEL por meio dos despachos SCG 3023 a 3026 todos de 13 de dezembro de 2018 cabe a voltália ajustar os montantes contratados junto ao ONS estando sujeitas aos condicionantes e as restrições na operação e quaisquer outras que venham a ser apontadas pelo ONS em decorrência da emissão do parecer de acesso é o relatório Procuradoria não houve consulta Procuradoria A voltália sagrou-se vencedora dos leilões de energia nova A-4 e A-6 de 17 com a adjudicação dos parques eólicos Vila Paraíba 1, 2, 3 e 4 em correspondência de 8 de março de 2018 a voltália argumenta que o leilão de energia nova A-4 de 17 seria caracterizado pela garantia de conexão para escoamento da geração aqui importa reparar tal entendimento conforme já relatado no leilão de energia nova A-4 de 2017 para fins de classificação dos lances foi considerada capacidade remanescente do sistema interligado nacional para escoamento de geração nos termos das diretrizes gerais estabelecidas pela portaria MME 444 de 2016 onde faço constar não há qualquer menção a garantia de acesso aos vencedores essa portaria foi objeto de consulta pública realizada pelo ministério de minas e energia e importa ressaltar a redação que fazia menção a garantia de acesso na abertura da consulta pública foi substituída de forma a não criar tal expectativa nesse sentido importa ressaltar o que dispõe o artigo 10 da portaria 444 de 2016 em consonância com o livre acesso previsto em lei e os procedimentos de rede dessa forma o tratamento para as quatro usinas é o mesmo e prescinde do fato de as diretrizes dos dois certames serem distintas quanto a consideração da capacidade remanescente do ZIN para escoamento de geração feita essa ressalva retomo o pleito da voltália que solicita que os projetos eólicos Vila Paraíba 1, 2, 3 e 4 entrem em operação em barra simples na subestação Açu 3 de 500 KV até que as obras daquela subestação sejam concluídas opino pela admissibilidade do pleito da voltália levando em conta o direito de petição conforme consta da correspondência da voltália e do item 9 da nota técnica 93 da SRT na avaliação técnica da outorga para o leilão foi considerada a única entrada de linha disponível na subestação Açu 3 que foi de 500 KV Quixadá no BEI do lado oeste da referida subestação consta da ficha de dados das usinas dos leilões a conexão da subestação Açu 3 de 500 KV de responsabilidade da esperança sem maiores detalhes nos termos da nota técnica ONS 118 de 17 R1 de 1º de dezembro de 2017 na subestação Açu 3 de responsabilidade da esperança haveria 4 vãos do tipo B ou seja para o qual se requer construção de novos vãos em barramentos existentes conforme consta do resultado do leilão de energia nova A-4 de 17 para as duas usinas contratadas no certame utiliza-se 64 MW dos 200 MW remanescentes da subestação Açu 3 nesse sentido ainda que não conste dos processos documentação que permita constatar a alegação da voltalha relativa a sua estratégia de oferta tomada de boa fé pela SRT também não é possível afirmar o contrário Fato é quando da realização dos leilões em 2017 havia 4 vãos disponíveis a serem utilizados pelas usinas eólicas da voltalha para as quais seriam implementadas 4 linhas de interesse restrito Posteriormente a voltalha solicitou desculpem posteriormente a voltalha solicitou alteração de características técnicas das usinas em comento para a implantação da subestação coletora MEL mantida a conexão na subestação Açu 3 de responsabilidade da esperança o que for autorizado pela ANEL devendo ser utilizado desta forma o único vão ao invés de 4 Ainda nos termos da correspondência da voltalha e do item 9 da nota técnica 93 de 26 de dezembro de 18 posteriormente foi programada a expansão do setor de 230 KV da subestação Açu 3 conforme documentos do leilão de transmissão número 2 de 2018 impedindo a conexão das eólicas no vão anteriormente considerado por meio da nota técnica EPE DNE 024 de 2018 expansão da subestação de 500 barra 230 KV Açu 3 a EPE responsável pelo planejamento setorial recomendou a conexão dos parques eólicos no vão 3 da subestação Açu 3 em 500 KV passo a examinar a documentação da EPE juntada aos autos Na introdução da nota técnica supracitada a EPE apresenta o histórico da implantação das instalações de transmissão acessadas pela voltália Na análise dessa nota técnica se depreende o que motivou a busca da solução aventada pela EPE Os ativos de transmissão licitados em 2012 tiveram como vencedor uma das transmissoras controladas pela Bengoa denominada ATE 17 transmissora de energia SA Em 19 de setembro de 2017 o Ministério de Minas e Energia declarou a caducidade da concessão outorgada à ETE 17 dentre a caducidade de outras concessões A concessionária interpôs recurso administrativo em face da portaria supracitada ao qual foi negado provimento nos termos do despacho MME de 26 de outubro de 2017 Em 8 de novembro de 2018 a Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição determinou a execução da garantia de fiel cumprimento que tem como tomadora a ATE 17 transmissora de energia SA decisão em relação a qual consta recurso administrativo cujo processo foi sorteado para esta relatoria em 25 de março de 2019 Em 15 de dezembro de 2017 foi realizado o leilão de transmissão número 2 nos termos do edital aprovado em 24 de outubro de 2017 A SESB Participações sagrou-se vencedora do lote 5 cujo objeto é a substação de 500 barra 230 KV a SU-3 com deságio de 53,9% Em 8 de março de 2018 foi celebrado o contrato de concessão número 5 por meio do qual a concessionária A SU controlada pela SESB assume por obrigação a implementação das obras até 9 de setembro de 2021 Lembro que a entrega da energia contratada no leilão de energia nova a menos 4 de 17 tem entrega prevista para 1º de janeiro de 2021 o que afetaria o compromisso contratual de duas das quatro usinas da Voltália Em 26 de junho de 2018 foi realizado o leilão de transmissão número 2 nos termos do edital aprovado em 15 de maio de 2018 A Sterlite Power Grid Venture sagrou-se vencedora com deságio de 58,5% do lote 3 de cujo objeto constam dentre outros ativos as seguintes linhas de transmissão que se conectam na substação a SU-3 que constam do voto dessa forma estão previstos três vãos para a entrada dessas linhas de transmissão na substação a SU-3 um deles em 500 KV outros dois vãos em 230 KV nos termos da nota técnica EPE DNE 024 visando obter propostas de adequação no arranjo físico da substação a SU-3 para solucionar os problemas de interferência entre a conexão dos novos e futuros acessantes entre os dias 26 de fevereiro e 19 de março de 2018 a EPE realizou diversas reuniões com participação do Ministério de Minas e Energia da ANEL e dos agentes envolvidos Voltalha Esperança Giovanni Sanguinetti e SESB a EPE apresenta quatro alternativas de solução resultado da interação com os agentes e das contribuições recebidas pela EPE conforme destaca a EPE todas as alternativas envolvem adequação que provocam remanejamento de equipamentos alteração de prazo ou escopo de obras já contratadas por outro lado a EPE afirma que estas adequações de arranjo físico são essenciais para que a subestação Asul 3 cumpra seu objetivo de atender aos consumidores do estado do Rio Grande do Norte estar disponível para conexão e abrir margem de escoamento para novas usinas de geração eólica e fotovoltaicas da região sua expansão de forma não otimizada pode provocar precedente precocemente o esgotamento por viabilidade física de conexão causando ociosidade dos equipamentos implantados licitados e obrigando a adoção de soluções de planejamento mais dispendiosas que envolvem novas subestações e linhas de transmissão na região A EPE apresenta então quatro alternativas de solução do problema elencando vantagens e desvantagens as quais constam do processo e me eximo de reproduzir Conclui então a EPE por recomendar a adoção da alternativa 4 Neste processo cuidamos tão somente do pleito da voltália quanto ao acesso das usinas à rede básica por meio da alternativa 4 recomendada pela EPE não tratando das demais recomendações da EPE quanto ao planejamento setorial endereçadas no âmbito do planejamento de transmissão Dessa forma ficou consignado que para a conexão no vão 3 da subestação ASU 3 necessita-se de obra de complementação o que será realizado pela ASU concessionária controlada pela SESB cujo término das obras está previsto para setembro de 2021 o que não atenderia a voltália Ressalta-se que além deste prazo não atender o período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado a voltália prevê a entrada em operação comercial das usinas em 2019 antes do início de suprimento previsto com os contratos decorrentes dos leilões eventualmente para comercializar a energia no ambiente de contratação livre Dessa forma a voltália pleiteia a entrada em caráter provisório em barra simples até que a SU complemente o vão para configuração barra dupla a disjuntor e meio a configuração regulamentada nos procedimentos de rede é na forma de arranjo barra dupla a disjuntor e meio para conexão pretendida em 500KV no vão 3 da substação A SU 3 conforme exposto a melhor alternativa apontada para conexão do parque do parque eólico da voltália é a alternativa 4 da nota técnica EPE DENT 024 2018 e nesse sentido para viabilizar a efetiva implantação da alternativa 4 em comento que se refere a conexão do parque eólico no vão 3 da substação A SU 3 é preciso autorizá-la em caráter provisório até que seja possível implantar a configuração definitiva em barra dupla e disjuntor e meio quando as obras da SU vierem a ser finalizadas Conforme já mencionado o ANS informou que não tem óbvies a operação em caráter provisório das centrais eólicas da voltália conectadas apenas a um dos barramentos em 500KV da substação A SU 3 até a entrada e a operação das instalações da SU transmissora a energia SA desde que adotado o sistema de proteção e controle adequado Não obstante o ANS ressalta que com a conexão da voltália em barra simples qualquer indisponibilidade forçada ou programada no seu módulo de conexão de linha na substação 500KV A SU 3 ou no barramento B em 500KV da substação A SU 3 implicará na perda de geração das centrais eólicas além disso o ANS ressalta que a voltália deverá apresentar para sua aprovação os seguintes documentos descrição da alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada e corrente contínua do seu vão de conexão no barramento de 500KV da substação A SU 3 em conformidade com o item 8.10 da revisão 2016.12 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede de rede diagramas unifilares da substação de uso exclusivo das centrais geradoras da voltália em conformidade com o item 7.1.3 da revisão 2016.12 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede e projetos dos sistemas de proteção e controle desta forma visto que houve necessidade de rearranjo na conexão do parque eólico no vão da substação A SU 3 que a empresa de pesquisa energética indicou o vão 3 como a melhor alternativa para a conexão do parque eólico na referida substação e que o ONS não vê óbice quanto a conexão das usinas eólicas Vila Paraíba 1 Vila Paraíba 2 Vila Paraíba 3 e Vila Paraíba 4 neste vão da substação A SU 3 acompanho o entendimento da SRT e entendo razoável autorizar a voltália a operar as usinas em tela provisoriamente com conexão ao SIM no vão 3 da substação A SU 3 com arranjo barra simples até o término da implantação deste vão pela SU na configuração completa qual seja barra dupla a disjuntor e-mail ouvidas as transmissoras acessadas não há óbice quanto a solução aventada desde que atendidas as recomendações do ONS e celebrado o termo de cessão dos ativos à transmissora e quanto as condicionantes impostas pela SU a SRT informou que apesar de não estar previsto em regulamento o termo de cessão dos ativos é um acordo entre as partes para que a voltália conclua as obras de seu interesse e venha a ceder os ativos à transmissora diante do exposto ouvidos ONS as partes interessadas as transmissoras acessadas não há óbices ao pleito tendo sido relatadas e consideradas neste voto as ressalvas e condicionantes considerando que a operação provisória corre por conta e risco do acessante que sofrerá as consequências em caso de degradação das condições operativas do SIM diante da operação em caráter provisório a análise do que consta no processo me leva a concluir pela conveniência da autorização da conexão pelas usinas eólicas Vila Paraíba 1, 2, 3 e 4 no vão 3 da subestação Açu 3 com arranjo barra simples até o término das obras pela transmissora Açu que possibilitarão a conexão em definitivo nas condições previstas nos procedimentos de rede quais sejam barra dupla disjuntor e meio conferindo a devida confiabilidade e robustez Pelo exposto voto por conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Voltalha Energia do Brasil autorizar de forma provisória a conexão ao sistema interligado nacional das usinas eólicas Vila Paraíba 1, Vila Paraíba 2, Vila Paraíba 3 e Vila Paraíba 4 de titularidade da Ventos de Vila Ceará 1 SPSA Ventos de Vila Paraíba 2 SPSA Ventos de Vila Paraíba 1 SPSA Ventos de Vila Ceará 2 SPSA respectivamente no Vão 3 da Subestação Assu 3 com arranjo de barramento barra simples no setor de 500 KV até a complementação do Vão pela Assu Transmissora de Energia SA e condicionar a autorização de que trata o item 2 a apresentação pela Voltália Energia do Brasil Limitada ao Operador Nacional do Sistema Elétrico dos seguintes documentos descrição da alimentação dos serviços auxiliares em corrente alternada e corrente contínua do Vão de conexão das usinas de que trata o item 2 no barramento de 500 KV da Subestação Assu 3 em conformidade com o item 8.10 da Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede Diagramas unifilares da Subestação de Uso Exclusivo das usinas de que trata o item 2 em conformidade com o item 7.1.3 da Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede e projetos dos sistemas de proteção e controle da conexão de que trata o item 2. Eu voto. Em discussão? Só fazer um ponto de consideração que a gente já no decorrer do ano de 2018 nós julgamos 2018 nós julgamos um processo da SER que é muito parecido foi muito parecido com o que a doutora Elisa traz no voto dela que era justamente a entrada em Barra Simples em que naquele momento também destacando que a doutora Elisa traz no voto dela com relação às consequências de qualquer qualquer acontecimento se resbala somente naquele momento na SER e agora aqui na Voltália e tinha uma atipicidade naquele momento em que a SER ela tinha ganho o leilão antes do modelo do procedimento de rede aqui está dentro do procedimento de rede mas aqui a gente observa que a SU precisa e eu acho que todas as condicionantes colocadas aqui tanto pelo operador a doutora Elisa se preocupou em abrir a negociação com os outros agentes que também são impactados por essa tanta esperança quanto a a SU e ambas também não observaram consta no voto que não observaram nenhum óbice quanto a entrada em barramento simples e dizer que essa casa está para ser o indutor do desenvolvimento dentro de parâmetros adequados dentro da segurança prevista e aqui no processo a gente vê o operador sinalizando quanto a não haver óbice na entrada da operação nem mesmo os agentes que estarão interligados na mesma subestação então só parabenizar o voto da doutora Elisa que está caminhando no sentido que essa casa vem pregando no sentido de ser uma indutora do desenvolvimento do setor elétrico sobretudo quando dá segurança regulatória e aqui nós não estamos flexibilizando nós não estamos aplicando a razoabilidade nós estamos aplicando a melhor técnica sempre nos resguardando da questão de segurança e que no caso aqui quem opera o nosso sistema que é o operador nacional do sistema e que todos nós sabemos da extrema competência e dos critérios rígidos que o operador impõe ao modelo do setor elétrico brasileiro então só parabenizar doutora Elisa e eu me sinto feliz em estar com essa casa caminhando para esse horizonte de induzir um desenvolvimento perfeito doutor Efraim me associo a sua fala também cumprimento a relatora pela condução da instrução desse processo e a equipe da regulação da transmissão na pessoa do superintendente Leonardo e sua equipe considerando diretor Efraim as suas palavras nessa casa se encontra a solução para as questões técnicas aqui como a diretora Elisa relatora do processo bem pontuou a empresa foi vencedora de um leilão ao vencer o leilão havia um indicativo onde seria conectado da usina que era na entrada de linha disponível na subestação Açú 3 que foi a entrada de linha de 500kV de Quixadá e logo depois foi programada uma expansão no setor de 230kV da subestação Açú 3 e houve alteração da entrada de linha então a EPE elaborou um estudo técnico e recomendou que essa conexão fosse feita nessa subestação conforme relato da diretora Elisa e aí começam os desafios então ocorre que o vão 3 necessitava de complementação não estaria pronto agora em 2019 quando a usina está pronta e num trabalho onde se preservou o rigor técnico a atuação com a NS e o regulamento da ANEL se chega ao deslinde da questão observando também a interação com as duas transmissoras que serão afetadas nesse processo que a esperança transmissora que tem a função de fazer essa expansão e tem a SU transmissora de energia também que tem suas ponderações então aqui é um exemplo de uma atuação técnica na linha de resolver problema encaminhar questões e avançar com o desenvolvimento do país permitindo que o empreendimento socorro e agregue valor ao nosso sistema doutora Elisa eu fiquei só com uma dúvida aqui no dispositivo que a gente está conhecendo dando provimento ao preço ao pleito da votália então está autorizando fazer a conexão nesse vão 3 da substação a SU e aí a gente condiciona a autorização para que que trata o item 2 desde que a votália apresente esses documentos técnicos basta só apresentar não precisa ter um análise ou um do NS a validação desses documentos o que é que está o condicionar autorização de critério 32 a apresentação da votália não seria a validação da documentação apresentada pela votália só apresentar quando apresenta dá a impressão que já atendeu as demandas então precisa de uma validação do NS sim acho que a gente pode alterar aqui colocar condicionar autorização a validação da documentação apresentada pela votália a gente pode fazer o ajuste feito se não só apresentar pode ser mas tem que ter uma análise dizendo que está atendendo a documentação apresentada dos documentos de rede a gente faz a adequação ok então em votação acompanha a relatora também voto com a relatora também acompanha a relatora e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer e dar provimento ao requerimento da votália autorizar de forma provisória a conexão ao sistema interligado nacional das usinas eólicas citadas respectivamente no vão 3 da substação ASU 3 com arranjo de barramento barra simples no setor de 500 KV até a complementação do vão pela ASU transmissora de energia e condicionar essa autorização a validação pelo ONS da apresentação pela votália dos seguintes documentos são os documentos são os documentos apontados conforme o dispositivo de voto da relatora próximo item tem 6 processo 48 500 00 1994 2010 57 pedido de reconsideração interposto pela hidrelétrica São João 2 SPL limitada em faixa de despacho número 323 de 2018 que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica TCH São João 2 localizado no município de Prudentópolis estado do Paraná diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48 500 1994 2010 traço 57 hidrelétrica São João 2 SPL a hidrelétrica São João 2 SPL limitada foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio da portaria 479 de 27 de setembro de 2016 do Ministério de Minas e Energia mediante a implantação de pequena central hidrelétrica da PCH São João 2 com obrigação de comercializar a energia gerada no leilão de energia nova de 1 de 2016 realizado pelo leilão da ANEL em 29 de abril de 2016 com início de suprimento definido para 1 de janeiro de 2021 em 21 de dezembro de 2016 a interessada apresentou requerimento completo de alteração do cronograma de implantação da PCH São João 2 na oportunidade justificou a existência de atraso na liberação ambiental do empreendimento expôs que o Instituto Ambiental do Paraná órgão responsável pelo licenciamento estabeleceu por meio da resolução conjunta SEMA 9 de 2010 que uma das exigências para a entrada do pedido de licença de instalação seria a anuência da Assembleia Legislativa do Paraná com base nisso pediu a emissão da resolução com novas datas marcos conforme proposto abaixo exposto na oportunidade destacou que a alteração não comprometeria sua obrigação de suprimento junto ao ambiente regulado que a partir do 1 de janeiro de 2021 conforme contratos firmados leilão a menos 5 de 16 a superintendência de fiscalização e geração analisou o peito por meio da nota técnica 56 de 2017 onde apesar de reconhecer diversos aspectos positivos quanto ao avanço concluiu que o agente não teria apresentado elemento que caracterizasse a excludente e que pudesse afastar sua responsabilidade a época conforme destacada a nota primordialmente pesou o fato do agente não ter obtido a licença da usina com a proposta de negativa encaminhou-se o processo à superintendência de concessões da geração antes da análise da área considerando a negativa a hidrelétrica apresentou petição a SFG de 5 de outubro de 2017 no entanto a SFG por meio do memorando 364 de 2017 não considerou estar presente qualquer novo argumento em 21 de dezembro de 2017 por meio da nota técnica 924 de 2017 a SCG em privilégio da análise realizada pela SFG recomendou à diretoria colegiada o indeferimento da solicitação de alteração do cronograma por sua vez em 6 de fevereiro de 2018 foi pautado o requerimento do agente à época quanto à necessidade do aval da Assembleia Estadual para a construção do empreendimento o relator ponderou que todas as exigências locais eram de conhecimento prévio antes da realização do leilão a diretoria colegiada a lei liberou para acompanhar o relator negando o provimento ao pleito conforme o despacho 323 de 6 de fevereiro de 2018 e resignada em 20 de fevereiro de 2018 a hidrelétrica São João II apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho na ocasião afirmou que não era passível de controle pelo empreendedor o atraso na obtenção da anuência da Assembleia Legislativa e que no que foi possível teria adotado diversas ações para compensar o atraso no processo tais como pedido de licenciamento ambiental celebração de contratos de compra e venda de energia obtenção de recursos financeiros contratação de equipamentos e serviços e regularização fundiária em 26 de fevereiro de 2018 o processo foi sorteado ao doutor Tiago Correia a seguir em 6 de abril de 2018 a interessada apresentou complementação recurso aduziu que o cronograma apresentado em 9 de outubro de 15 na fase de cadastramento do empreendimento na empresa de pesquisas energéticas EPE para a participação do leilão estava descasado do cronograma real uma vez que o leilão inicialmente previsto para janeiro de 16 ocorrer apenas em abril do mesmo ano acrescentou ainda que durante o processo de habilitação a empresa solicitar a comissão especial de licitação CEL o ajuste do cronograma o que foi indeferido assim o cronograma constante da portaria era o originalmente elaborado na fase da inscrição do leilão no sistema atende-se que tanto no pedido de reconsideração como na citada complementação a hidrelétrica São João II indicou diversos precedentes que entendeu como favoráveis a aplicação do caso em 12 de abril de 18 por meio do memorando 111 a assessoria do diretor Tiago solicitou a SCG a análise do pedido de reconsideração e do relatório de informações complementares apresentados pelo agente entretanto em resposta a SCG emitiu a nota técnica 268 no qual considerou que não existiriam elementos técnicos e probatórios que justifiquem a alteração da decisão anterior assim recomendaram por manter a improcedência do pedido em 8 de outubro de 18 tendo em visto o término do mandato do doutor Tiago o processo foi sorteado a minha relatoria em 25 de fevereiro de 19 o agente interpôs petição destacando que seu pedido inicial foi datado de 23 de dezembro de 16 carecendo de ajustes realizados no documento reiterou que seu suprimento no ambiente regulado é de 1º de julho de 21 que seu seguro garantia vigiará até a mesma data que é plenamente possível concluir a implantação da PCH São João 2 em até 16 meses informou também não ser formalizado contratos no ambiente de contratação livre bem como não ter decidido não adiantar a operação da usina para comercializar no ambiente livre de tal forma que apresentou nova proposta de cronograma com outros marcos contudo continuando a preservar a data do suprimento do leilão a menos 5 de 2016 aqui é o cronograma apresentado no dia 13 de março o processo foi pautado na sétima reunião pública ordinária da diretoria contudo pedi retirada de pauta para esclarecimentos adicionais por parte da scg os esclarecimentos foram solicitados a área por meio do memorando 106 da assessoria de minha assessoria datado de 12 de fevereiro de 19 em resposta a superintendência emitiu a nota técnica 199 de 2019 de 1º de abril onde destacou que a dificuldade verificada em 2017 em relação a obtenção da licença ambiental que atualmente encontra-se superada que encontra-se superada considerou que a intenção do empreendedor de empreender está presente no caso sem apropriação indevida do bem potencial da união embora tenha considerado a não comprovação de excludentes de responsabilidade no caso em tela entendeu pela inexistência de óbvices ao pedido em face do exposto aí eu cito a scg avalia não haver óbvices quanto a alteração do cronograma de implantação da pch são joão 2 é o que basta relatar e aí na sequência passa a análise procuradoria nesse caso também sim consulta procuradoria é imperioso destacar que a data registrada no documento SIC 48.515.6147.2018 é de 21 de 2 de 18 no entanto neste momento neste mesmo documento na página 16 consta recibo do protocolo digital da ANEL atestando que a entrada do recurso ocorreu em 20 de 2 de 18 às 16h43 portanto o recurso foi efetivamente interposto em 20 de 2 de 17 impugnando o despacho 323 de 18 de 6 de fevereiro de 2017 por sua vez publicado no diário oficial da união em 9 de 2 de 2017 seção 1 página 57 número 29 nos termos do artigo 59 do capítulo da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 o prazo para impugnação dos prazos administrativos é de 10 dias corridos a contar da ciência da decisão encerrando-se portanto em 19 do 2 de 17 que por ser domingo é prorrogado para o próximo dia útil seguinte dia 20 do 2 ademais no presente caso não estão presentes as esportes impeditivas do artigo 46 do anexo da resolução normativa 273 de 10 de julho de 17 desta forma voto pelo conhecimento do recurso da análise traça de solicitação formulada pela hidrelétrica São João 2 em âmbito do pedido de reconsideração tempestivo para obtenção do cronograma de implantação para alteração do cronograma da PCH São João 2 no qual requer que a ANEL revisite o despacho 323 de 18 com vistas a deferir o pedido de alteração do cronograma da implantação da PCH proposto no documento sem número de 21 de dezembro de 16 e atualizado pela petição 25 de fevereiro de 19 como razões de fato o agente expôs que a alteração do cronograma se faz necessário devido a impossibilidade da conclusão do licenciamento ambiental de instalação da PCH São João 2 tempestivamente relatou a exigência por parte do órgão licenciador Instituto Ambiental do Paraná de anuência da Assembleia Legislativa do Paraná para a construção do empreendimento o que culminou em atrasos consideráveis há de se relatar que esse tipo de exigência não ocorre em todos os estados brasileiros para subsidiar o seu direito o agente apresentou diversos precedentes aqui citados passo a analisá-los no processo 48.524.5.1.11 a diretoria acolheu o pleito de alteração do cronograma considerando que as obras possivelmente seriam concluídas no prazo que o agente possuía as licenças que a regularidade fundiária estava avançada e que existiam contratos de serviço de montagem ou seja tinha tudo para se adequar e cumprir os prazos pesou o fato de que o novo cronograma proposto não afetaria o mercado de energia o mesmo ocorreu nos processos 48.510.68 no processo 14.11.2013 no processo 11.60.2013 no processo 21.10.2013 no processo 21.07.2013 no processo 22.63.2013 e no processo 11.68.2013 idem quanto ao processo 11.02.2007 e no processo 24.87.1999 onde ademais na conveniência o diretor se alentou ser de sua competência discricionária a alteração dos cronogramas neste caso inclusive a alteração proposta pelo agente foi de 3 anos nos processos 48.511.168 e no processo 21.07.13 por sua vez a diretoria considerou como fator predominante o fato dos agentes estarem adimplentes com as obrigações setoriais de ter sido apresentado o endosso dos apósitos do seguro da garantia referente às usinas em prazo compatível com os novos cronogramas pleiteados e que o empreendimento não havia comercializado energia elétrica no ambiente regulado e que seus contratos no ambiente livre apesar de formalizados não seriam afetados já nos processos 3.5.4 de 2017 e 3.1.40 de 2015 a alteração da implantação foi acatada apesar da existência de problema com a regularização fundiária o pleito da alteração foi acatado tendo em vista o licençamento ambiental emitido terem sido apresentados contratos de compra e venda de energia e recursos financeiros disponíveis e equipamentos e serviços contratados e contratos de conexão no processo 927 de 2007 em que PES e SFG ter apontado para a existência de dificuldades com licenciamento ambiental e para os pontos críticos com as formalidades de conexão ao sistema interligado nacional a diretoria acolheu o pleito do agente pelo fato cronograma posto eu vou me eximir de ler os demais precedentes tendo em vista que isso aqui já veio em bloco e as alterações eu vou citar ao final do voto seguindo do 38 especificadamente quanto a alteração proposta pelo agente afetar contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado ou outros derivados do ambiente livre deve ser exigido também a comprovação da ocorrência do caso fortuito ou de força maior com vistas a caracterizar excludente e isentar os agentes de responsabilidades com base nesses precedentes cumpre-me reanalisar o caso em tela na primeira análise promovida pela SFG conforme nota técnica 56 foi considerado como aspecto crítico à necessidade de obtenção da licença de instalação notes que atualmente a dificuldade foi superada tendo o agente comprovado ter obtido autorização do estado do Paraná por meio da lei estadual 19.129 de 26 de setembro de 2017 a licença ambiental de instalação número 23.102 foi obtida em seguida no dia 6 de novembro de 17 desta forma o entrave principal verificado pela área técnica foi superado quanto à disponibilidade de recursos financeiros a SFG em sua nota técnica 56 17 já tinha demonstrado que tal ponto não era crítico chegando a afirmar que o agente tem sido diligente nas negociações para obter os recursos financeiros considerando essa exposição e com base nas informações atualizadas do agente denota-se tal qual a área técnica que este ponto não é dificuldade quanto aos contratos de serviços e montagem igualmente à época da nota técnica da SFG já havia sido constatada a existência de contrato firmado para a elaboração do projeto pré-executivo e do projeto executivo de engenharia da usina também se verificou a existência de contrato de escopo de engenharia fabricação transporte montagem supervisão comissionamento e garantias dos equipamentos elétricos mecânicos e hidromecânicos com relação às obras civis a SCG considerou em estágio avançado atualizando a situação relatada em relação aos serviços e equipamentos atualmente o agente afirma já ter firmado contratos para o fornecimento de serviços engenharia fabricação transporte montagem supervisão comissionamento e garantia dos equipamentos elétricos mecânicos e hidromecânicos assim demonstrados em relação a 2017 avanços consideráveis em relação aos prazos propostos no cronograma a SFG fez um levantamento do histórico de implantação de PCHs desde 2005 verificando que o tempo médio de construção de uma considerando o tempo transcorrido entre os marcos de início das obras e início de operação comercial da primeira unidade geradora é de aproximadamente 29 meses por sua vez a PCH São João propôs prazo de construção evidentemente menor evidenciando que para cumprir o cronograma proposto deverá adotar estratégias eficientes e apresentar um desempenho de execução superior à média ainda assim defendeu que por se tratar de um empreendimento com potência instalada de 7 megas é plenamente possível concluir a implantação ademais o agente comprovou ter firmado os contratos CCAR de CUSD conexão de uso de sistema de distribuição e CCD contrato de conexão de sistema de distribuição com a Coppel distribuidora local e já possuir as declarações de utilidade pública com 30% das terras já adquiridas e com negociações amigáveis em curso cujas conclusões estavam previstas para julho de 18 ter obtido benefícios fiscais e possuir autorizações para supressões vegetais em relação a garantia de fiel cumprimento esta não será afetada com o novo cronograma pois a sua validade é de 1 de 7 de 2021 finalmente vale reinterar que o início do suprimento da PCH para o leilão A-5 está para 1 de janeiro de 21 enquanto a data proposta para o início da operação comercial da última unidade geradora é 30 de novembro de 20 ou seja a nova data de operação comercial solicitada não afetará o suprimento de energia no ambiente regulado quanto a inadimplência em 2017 a SFG atestou a ausência de débitos setoriais atualmente conforme certidão atualizada no processo de 26 de 2019 o status de inadimplência permanece entretanto as certidões representadas devem ser renovadas cumprindo a SCG exigi-las diante de toda esta análise portanto o que se observa é que o agente apresenta elementos aptos e coerentes com a jurisprudência da agência o que nos possibilita acatar o pleito da alteração de seu cronograma desta forma favorável ao pleito apresento minuta de resolução autorizativa anexa considerando considerando o exposto e o que consta no processo 48.500 1.994 traço 2010 traço 5.7 conheço do pedido de reconsideração e voto por emitir resolução autorizativa nos termos da minuta anexa para atualizar o cronograma de implantação da PCH São João 2 otorgada à hidrelétrica São João 2 SPL limitada condicionando a apresentação de novas certidões às superintendências de concessão e autorização SCG em discussão bom gostaria de parabenizar o diretor pelo pelo voto essa proposta de voto pelo que eu compreendi está em linha do que até discutimos no caso anterior se tinha Daniel atuar para ajudar a viabilizar empreendimentos entendi que essa atualização do cronograma ela não tem nenhum impacto para consumidores em leilões regulados acho que é isso não afeta a data de entrada e operação do ACR que o que estamos aprovando é ainda para a data anterior portanto isso dá uma tranquilidade de não gerarmos impactos financeiros para os consumidores de energia é apenas um deslocamento dentro do do prazo anterior a entrada de operação comercial contratada no leilão e a motivação seria uma necessidade para ajudar a viabilizar o financiamento perfeito a primeira dificuldade foi o licenciamento foi superado o licenciamento aí nós tínhamos o cronograma que isso acaba sendo um impeditivo para os agentes financeiros de financiar esse tipo de investimento mas sempre pautando que nós estamos protegendo a garantia que ela também vai até primeiro do set de 21 e também nós estamos protegendo os contratos no mercado regulado que esse deslocamento está dentro está anterior à entrada em operação desses mercados regulados eu acho que o voto ficou claro no sentido de que não estamos concedendo uma excludente responsabilidade caso a gente não consiga entregar a data entregar a energia na data do leilão na data contratada através do leilão eu acho que isso a gente está resguardado pela decisão acho que ficou bem claro esse ponto e a decisão é bem no sentido de contribuir para viabilizar o empreendimento tendo em vista a necessidade de obtenção de recursos pelo financiamento do empreendimento eu acho que foram importantes essas considerações Rodrigo e esses casos o diretor relator diretor afraim citou tem um dos parágrafos aqui do seu voto que cita várias jurisprudências como é que o colegiado tem se comportado nos últimos tempos a esse respeito primeiro a gente avalia se afeta ou não os compromissos comerciais se afetar os compromissos comerciais ou seja exigir deslocamento de contrato no ambiente regulado esse processo precisa ter uma análise meticulosa sobre excludente responsabilidade e aí se faz presente e traz segurança a instrução a manifestação da SCG a manifestação da fiscalização e a manifestação da procuradoria então conforme o relato do diretor afraim esse caso não afeta o ambiente regulado logo não há que se falar em excludente responsabilidade é uma outra análise que estamos fazendo então o agente no ato de outorga apresentou um cronograma e pleiteia a alteração desse cronograma em data anterior fazendo com que a operação do empreendimento ocorra em data anterior aos compromissos comerciais isso está bem claro então como o ato de outorga já tem um cronograma não faz sentido prático eu alterar esse cronograma base com algum rol de incerteza ou em suposições então para que eu tenha a concretude dos novos marcos no mínimo o agente precisa ter a LI que de posse da LI aí sim a gestão do cronograma está sobre o gerenciamento do agente que aí ele já pode iniciar a obra e já pode apresentar os novos os novos marcos e pelo que eu entendi é o caso presente o agente já tem a LI emitida então tendo a LI emitida ele de fato tem a gestão dos novos marcos e aí sim ele fez o pleito para a agência motivado e praticamente dos casos que analisamos 90% o argumento é sempre esse os órgãos financiadores exigem o ato da ANEL reconhecendo o novo cronograma então motivado sobre uma necessidade dos órgãos financiadores de posse da LI o que confere segurança a nova informação ele apresenta o novo cronograma então fazendo aqui um teste de consistência o agente tem a LI emitida e não afeta os compromissos deles no ambiente regulado e considerando a motivação apresentada que é o financiamento então também o diretor Efraim fez um voto muito cuidadoso não vejo razões porque não deferiu o pleito atendendo a necessidade do agente e fazendo valer doutor Efraim aquelas suas palavras na sustentação oral do item anterior aqui é a casa onde a gente procura solucionar problemas então os empreendedores tendo dificuldade sem haver jeitinho sem haver flexibilidade observando a regulação que é o caso e o que tiver no nosso alcance nós vamos fazer para que esses empreendimentos saiam do papel se tornem a realidade e injetem elétrons na nossa rede é só mais uma complementação esse caso foi decidido ano passado se não me engano pela diretoria não estava aqui no colegiado mas o fato novo que permite uma revisão daquela decisão é exatamente a emissão da LI que ela dá uma previsibilidade sobre o cronograma de fato porque se alterar o cronograma sem a existência da LI você de fato fica uma alteração você fica com a mesma incerteza do ato original porque no ato de autorgo original tem um cronograma se eu pleitear uma alteração desse cronograma sem a LI eu também estou baseado em suposição eu não posso não está sob o meu controle dizer que a obra começa naquele dia na data apresentada no cronograma é uma mera expectativa só de posse da LI aí sim eu aumento a segurança aí faz sentido eu trazer um novo cronograma porque para ficar baseado em suposições a gente fica com o cronograma original a partir do momento que se tem essa segurança aí que só a LI pode conferir aí faz sentido então a gente está apreciando um cronograma e isso aqui se os senhores diretores concordarem já pode ficar o recado para as áreas técnicas não encaminhar para a diretoria alteração de cronograma de pleito de agente para alterar cronograma se não tiver a LI emitida só faz sentido essa análise pelo colegiado se o agente tiver a LI emitida porque esse caso contrário prevalece o cronograma do ato original só reforçando o que você colocou na fala anterior são os dois pontos principais aqui não há impacto para os consumidores regulados e que o pleito está motivado existe uma motivação para se alterar o cronograma e deixando bem claro que essa análise aqui não guarda qualquer relação com excludente responsabilidade a análise que exige enfrentar essa questão de excludente responsabilidade diz respeito a alteração de marcos pactuados no leilão e de obrigações pactuadas com o mercado regulado é uma outra análise é um outro tipo de discussão que não se pratica na análise que estamos apreciando no momento até porque aqui nós não estamos alterando o direito de ninguém os marcos pactuados no leilão continuam remanescentes e a obrigação de atendimento naquela data continua sendo válida em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do pedido de reconsideração e decidiu emitir resolução autorizativa nos termos da minuta apresentada pelo relator para atualizar o cronograma de explotação da PCH São João 2 otorgada hidrelétrica São João 2 condicionada a apresentação de novas certidões à superintendência SCG próximo item item 1 processo 48500 006217 201856 reajuste tarifário anual de 2019 da Energiza Mato Grosso do Sul distribuidora de energia SA EMS diretora relatora Elisa Bastos Silva informe que há pedido de sustentação oral A Energiza Mato Grosso do Sul EMS é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras em 74 municípios no estado do Mato Grosso do Sul cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,4 bilhões no processo tarifário de 2018 as tarifas da EMS foram reajustadas em média em 9,87% sendo 7,91% para os consumidores em alta tensão e 10,65% para os em baixa tensão conforme consta da resolução homologatória número 2380 de 3 de abril de 2018 em 21 de março de 2019 a SGT reuniu-se com os representantes do Conselho de Consumidores da EMS oportunidade na qual foi apresentada a planilha provisória do reajuste tarifário anual RTA de 2019 e explicada a respeito dos itens que impactam o reajuste suas variações e o percentual de cada um deles por meio da nota técnica número 47 de 2019 de 25 de março de 2019 a SGT consolidou o cálculo do reajuste de 2019 da EMS no dia 27 de março de 2019 a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da EMS as planilhas finais de cálculo do RTA de 2019 conforme dispõe a resolução normativa ANEL número 652 de 17 de março de 2015 que aprovou a revisão dos submódulos 3.1 8.2 e 10.2 do PRORET procedimentos de regulação tarifária em 29 de março de 2019 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE atualizou os valores da previsão para fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia o MRE para os próximos 12 meses em seu boletim informa a CCE número 729 de 2019 em 1º de abril de 2019 o Conselho de Consumidores da EMS se manifestou por meio de mensagem eletrônica solicitando o diferimento da parcela do reajuste a ser aplicado nas tarifas dos consumidores do Estado é o relatório a tentação oral será feita pela senhora Rosimeiro Cecília da Costa representante do Conselho de Consumidores de Energias do Mato Grosso do Sul a senhora dispõe de 10 minutos bom dia bom dia a todos gostaria de cumprimentar a todos os diretores aqui da casa em especial a diretora Elisa primeiro por sermos iguais e por essa mesa ficar muito mais bonita e segundo porque ela é a nossa relatora colocar aqui algumas situações talvez todas as manifestações que nós façamos aqui em nome do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da área de concessão da Energiza EMS não façam qualquer diferenciação mas a gente tem que relevar toda vez que for possível e não for nos dado a palavra falaremos taxa de fiscalização de serviço onera nossa tarifa em 15,9% não sabemos porque a Anel ainda consegue trabalhar porque é contingenciado então assim nós ponderamos que só deve haver alteração quando esse valor vier carreado para esta casa para que ela preste o serviço digno que presta sempre programa de P&D eficiência energética 15,1% não observamos estamos aí dialogando sobre os assuntos mas a gente não percebe nenhum movimento em prol da comunidade dos 74 municípios do Mato Grosso do Sul contribuição para a ONS é muito louvável sabermos que temos que ter lá grandes pessoas excelentes pensadores para o Brasil mas isso onerar em 43,4% e um diretor receber 90 mil reais ao mês me parece onerar bastante o consumidor de energia elétrica em relação ao transporte novamente ali nós temos um valor expressivo de 38 ponto por cento e também temos a energia como um fator preponderante em 10,3 dentro da nossa parcela A então assim primeiro reflexionar sobre o que tudo isso representa para nós consumidores no Mato Grosso do Sul é um impacto muito grande na parcela B foi um reajuste de 9,9 e a gente vai destrinchar um pouquinho em relação ao fator X novamente repisar o que falamos no ano passado aqui nesta casa em que como bem lembrado a nossa relatora houve o processo de revisão tarifária periódico e que onerou ali e nós fizemos menção a essa questão dos custos operacionais a energia entrou com recurso esta casa deferiu e nós tivemos um impacto de 1,47 ali no resultado do fator X isso onera o consumidor em 71 milhões de reais nós não sabemos se isso efetivamente nós não sabemos não nós sabemos porque eu trouxe ali para os senhores verem que no componente que nós temos ali alguns indicadores que estão na média mas quando vocês visitam na possibilidade de visitar e nós tivemos aqui a presença do nosso diretor lá na área de concessão porém na capital mas quando se fala do interior do estado do rural isso não está se representando nós temos muita reclamação de que embora esta casa tenha concedido esse aumento em OIM nós só temos reclamações de falta de prestação de serviço para os rurais do Mato Grosso do Sul e isso é muito importante outra situação que onera factualmente o Mato Grosso do Sul trouxe ali um dado de GPM do contrato velho é o que rege a nossa concessão após quatro operações quatro empresas que gerenciam a energia no Mato Grosso do Sul GPM que causa impacto de 8,27 quando em contratos novos o impacto é de 4,30 olha a diferença de 3% a impactar o nosso consumidor no Mato Grosso do Sul em relação ao ProRet dizer que fomos surpreendidos no dia da nossa reunião com esta casa para saber da planilha ela já estava ali publicada no grande jornal de circulação no Mato Grosso do Sul e a gente não sabia que esta casa daria transparência mas não avisou o Conselho de Consumidores que nós podíamos consultar o processo para sabermos qual era o pleito da concessionária está no ProRet é uma faculdade a distribuidora agiu dentro dessa faculdade e fez seus cálculos e apresentou a demanda mas nós não sabíamos então assim isto é um fato a se corrigir nesta casa em relação ao custo unitário nós trazemos ali algumas considerações bastante importantes algumas delas já foram tocadas no caso da Eletropaulo e aí a gente faz uma observação todos esses dados impactam vertiginosamente o valor a ser pago pelos consumidores de energias da Mato Grosso do Sul então nós temos ali uns impactos vindos de principalmente da compra de energia e a dolarização de Itaipu e a gente gostaria já de dizer que nós não aguentamos esperar 2023 só não queremos uma situação que a gente vai relatar aqui essa aqui a queda percebida porque aquele impacto lá tem relacionamento com isso nós tivemos lá um momento em que no ProInfa um dado que a gente trouxe que impacta essa fatura nós tivemos uma elevação lá hoje nós estamos pagando o megawatt 121 reais tá bom então assim isso é um sinal também para leólica também uma outra energia importante para nós já foi 250 olha lá agora nós estamos pagando o megawatt 91 puxa que beleza parabéns precisa de impactar o consumidor ainda dessa forma e não estou falando só o consumidor no Mato Grosso do Sul mas o consumidor Brasil acho que se pode andar com as suas próprias pernas e a desoneração da tarifa de energia elétrica não é uma bandeira é uma bandeira agora desta casa mas faz 10 anos que eu venho aqui e falo que isso é importante para a vida do consumidor e aqui eu trago um dado estarrecedor olha só as térmicas caros sul mato-grossenses elas impactam a nossa energia no Mato Grosso do Sul em 27% olha só esse primeiro leilão que foi feito lá em 16 de 12 de 2005 qual era a lógica desse leilão utilizar essa energia de reserva dizer que ela só seria utilizada em torno de 8% e aí esse leilão que obedece as leis da 866 de um dado momento que ela custava 139,40 centavos o megaótio hora ela está custando hoje aos nossos cofres em torno de 1140,47 centavos então assim isso é estarrecedor nós precisamos trabalhar fortemente para que isso seja evitado e nesse caso das térmicas caras doutor André Pepitone nós precisamos eu trabalho no PROCON eu trabalho dia a dia com o consumidor então assim isso precisa cessar não é possível que o consumidor brasileiro tenha perspectiva de parar de pagar quando uma usina está depreciada aí nós temos a notícia de que várias delas foram vendidas como outorga onerosa depois que toda a comunidade brasileira pagou ela foi vendida e nós já pagamos 29 bilhões de reais em 30 anos vamos pagar né em uma coisa que a gente já pagou isso traz um desespero para nós consumidores inenarrável então nós estamos na expectativa de 2023 parar de pagar Itaipu dolarizado que onera o nosso consumidor e estou mostrando aqui como é que está e aí vamos chegar lá naquela hora e falar assim não peraí vamos começar a pagar Itaipu novamente olha o dólar a variação de março de 18 a março de 19 19.70 olha o GPM 8,27 e o PCA esse é o salário do nosso consumidor né e eu trago mais um dado terrível para vocês 17% dos sul-matogrossenses recebem menos de 385 reais 51,1% reserva em torno de mil reais nós temos 68,1 sul-matogrossenses que vivem abaixo ou na linha da pobreza então assim o resultado de hoje é muito importante para que para que a gente tenha um novo marco né a se estudar então assim aqui eu trouxe e nós pedimos para a SGT que abrisse o dado das bandeiras né e ali risco hidrológico PLD alto risco hidrológico das usinas cotísticas GSF PLD alto dólar PLD alto então assim nós queremos e apresentamos o pleito de pedir o diferimento em 2.62 para que a gente consiga ficar aí e por que a gente pede porque o histórico está mostrando isso porque nós temos reservas importantes né que vão suprir e que não tem necessidade da gente provisionar antecipar colocar na tarifa 69 milhões de reais a ser pagos pelo consumidor sul-matogrossense se esse gráfico mostra se estudos dos Estados Unidos da NOA mostram que o alinio é fraco esse ano e que a gente não vai precisar desse aporte tão importante como o que está sendo previsto aqui na norma por fim dizer que essa nossa essa proposta que tinha na planilha esparta e que todo mundo ficou me cobrando mas a gente tem um dever de sigilo porque entendemos como funciona uma 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 essa aqui o redir da NEO de 26 do 3 que concedeu um deferimento para a seroma a gente sabe que é um caso especialista mas o nosso também o é então assim esse aqui é a nossa proposta de ficarmos aí em torno de 9,38 né que seria o razoável para o nosso matogrossense e deixamos aí para as conclusões sempre questionar o IGPM né porque é uma questão moral nós estamos no Brasil sou advogado os contratos devem ser sim devem ser cumpridos e o aumento do custo de energia com térmicas que são ineficientes mas qual é o conceito desse é o conceito dessa que essa casa trabalha de eficiência energética então quando a gente coloca lá 27% é queimar porque é diesel é diesel nós estamos queimando cada centavo de dinheiro pago pelos consumidores no Mato Grosso do Sul e por favor difiram né a metade do CVA a exemplo do que aconteceu em Ronônia muito obrigado desculpa extrapolar o tempo e outra coisa nós podemos pedir isso doutora porque esse aqui é o resultado do trabalho eficiente da emergisa olha que beleza um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais no exercício passado tá então assim isso são dados maravilhosos que saque todas as nossas empresas tivessem esse trabalho dinâmico mas também temos que olhar a capacidade econômica do consumidor de energia elétrica então a missão dessa casa eu estava lendo quando eu pensava o que falar a vossas senhorias vossas excelências é dizer que a missão está ali é para equalizar esse sistema então eu tenho fornecedor distribuidor gerador transmissor eu tenho vocês e o consumidor está nesse vértice mas ele está pagando a conta todos os dias e eu só espero o dia em que vocês vão decidir os 7 bilhões do GFF que está represado porque nós gostaríamos que também não fosse nas costas do consumidor muito obrigado obrigado Rosi presidente do conselho de consumidores da energiza Mato Grosso do Sul procuradoria muito obrigado Rosi Meire é cada vez mais forte a presença dos conselhos consumidores nos processos tarifários doutor André isso é extremamente importante para ver o contraponto e não termos apenas uma visão unilateral a apresentação de Rose comprova que os conselhos de consumidores estão se capacitando e eu faço coro a ela que não só doutora Elisa mas você também tem extrema competência e experiência engrandecem essas reuniões essa manifestação aqui para os itens 1, 2 e 3 reajuste tarifário a vida da procuradoria doutor André está fácil nessa reunião de hoje dos diretores não com essa sustentação de Rosi Meire acho que a vida da doutora Elisa vai ficar um pouco mais animada mas a primeira aplicação da fórmula do contrato de concessão e aí me referindo ao IGP-MPCA é a fórmula do contrato de concessão no Brasil com a graça divina respeitamos contratos quanto a questão do diferimento não houve ainda nenhum pedido da distribuidora nesse sentido que na nossa visão é extremamente importante para que possa ser deferido então com essas considerações eu aproveito e já me manifesto dos itens 1 a 3 Rosi Meire muito obrigada pelas colocações ao longo do voto vou tentar enfrentar uma a uma mas antes disso eu peço ao Otávio que eu solicitei uma apresentação técnica para a gente avaliar os pontos desse reajuste bom dia a todos vou falar um pouquinho sobre o resultado do reajuste tarifário de 2009 da Energiza Mato Grosso do Sul aqui algumas características da área de concessão ela atende os 74 municípios do estado do Mato Grosso do Sul com uma população estimada de 2,6 milhões de habitantes são perto de 1 milhão de unidades consumidoras a maioria residencial e uma receita anual no último ano tarifário de 2,5 bilhões de reais o efeito médio do processo da Energiza Mato Grosso do Sul foi de 12,39% já considerando a atualização dos custos da previsão de GCF pela CCM na última sexta-feira os componentes que mais contribuíram foram a parcela B 3,07% houve ali um decréscimo em transmissão em cargos setoriais a energia contribuiu com 3,99% os financeiros foram os itens que mais impactaram a tarifa com 6,59% e a retirada do financeiro do ano anterior que era negativo levou agora a um aumento de 0,96% esse efeito quando abertos entre os subgrupos A e B leva a essa composição da tabela subgrupo A com 12,16 grupo B 12,48 e o efeito médio A mais B 12,39 falando um pouco sobre os encargos setoriais a gente vê três efeitos predominantes em função da CDE uso que a utilização da cota de 2009 contribuiu com aumento de 2019 contribuiu com aumento de 2,32% na tarifa em contrapartida houve a retirada da CDE decreto o fim do recolhimento aconteceu agora em março de 2019 foi a última parcela ela levou uma redução de 1,09% e a antecipação da quitação da conta CR levou uma redução de 2,61% para a cobertura da conta CR nós estamos considerando só 5 das 12 parcelas na tarifa da MS os pagamentos de maio até agosto até setembro então os encargos como um todo impactaram o reajuste em menos 1,43% em relação aos custos de compra de energia a gente ressalta o aumento da tarifa dos contratos de cotas que aumentaram em julho do ano passado 33,4% passando de R$ 75 para R$ 101 e contribuíram com impacto de 1,35% já a tarifa de Itaipu teve a variação pela variação cambial e impactou a tarifa da concessionária em 1,26% o impacto total da atualização de todos os contratos de energia da concessionária foi de 3,99% já a parcela B é atualizada pelos IGPM pelo índice oficial em GPM menos o fator X a Energiza ainda é detentora do contrato antigo não houve a renovação contratual não assinou o novo contrato então o índice inflacionário que corrige a parcela B é o IGPM que nesse ciclo tarifário nos últimos 12 meses foi de 8,27% e o fator X de menos 0,69% então a atualização pelos dois índices levou a um impacto no reajuste de 3,07% a participação total da parcela B na receita da concessionária é de 35,7% agora em relação aos componentes financeiros nessa primeira tabela a gente cita os componentes financeiros relacionados aos itens que são observados nas bandeiras tarifárias que são o efeito dos contratos de térmica do acionamento das térmicas o efeito do risco hidrológico das usinas repactuadas das usinas cotistas e de Taipu em função da situação hidrológica adversa no último ano associada a um PLD alto o encargo de energia de reserva que no período ele levou a uma receita para concessionar em função da ausência de pagamento por esse encargo e pela devolução da Conair e o resultado do mercado de curto prazo que também levou a uma receita em função da sobrecontratação numa situação de PLD elevado então todo esse custo dos itens observados da bandeira tarifária levariam a um impacto de 3,34% no reajuste entretanto com o recolhimento da receita das bandeiras no período houve uma atenuação ali de 1,22% e como no processo anterior a ANEL deu a cobertura tarifária por uma previsão de risco hidrológico houve uma atenuação adicional de 1,61% então todo esse custo não coberto antecipadamente baixou de 3,34% para 0,51% e aqui a gente coloca agrega os demais componentes financeiros que não são relacionados aos itens de bandeira tarifária tem itens da CVA Energia que não tem relação não são observados no processo de apuração das bandeiras que por exemplo a diferença cambial do dólar de Itaipu atualização dos demais contratos atualização do contrato de cota recontabilizações exposição de submercados além disso CVA Transporte a CVA encargos demais encargos que não são atualizados não são observados também na apuração das bandeiras majoritariamente a CDE a nova previsão de risco hidrológico concedida como um colchão tarifário para os próximos 12 meses tem neutralidade dos encargos setoriais e itens de menor representatividade então o total de componentes financeiros da Energiza Mato Grosso do Sul foi apurado e levou ao impacto de 6,59% aqui a evolução da tarifa da concessionária tarifa B1 residencial que nesse reajuste de 2009 ela chegou a 608,65 reais por megawatt hora e nessa janela de 10 anos 2009 a 2019 a evolução está um pouco abaixo dos índices inflacionários de GPM e IPCA a tarifa nesse período variou em 65% e o GPM e IPCA na faixa de 76% 77% aqui temos o ranking das tarifas B1 residencial antes da aplicação desse reajuste as tarifas da Energiza se encontravam na 39ª posição portanto ali no quartil inferior das tarifas mais baratas e com essa nova atualização ela houve a mudança para 13ª posição no ranking com a tarifa nova de 608,65 reais aqui a composição das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul no lado esquerdo é a tarifa homologada pela ANEL que é 100 tributos então o item que tem maior representatividade na tarifa são os custos de energia com 40,8% entretanto a tarifa que é cobrada do consumidor que é a crescida de tributos a gente chega a uma representatividade dos tributos de 24,6% e dos encargos setoriais de 11,7% o custo da energia fica com 30,8% atividade distribuição 26,9% e o custo de transmissão menor deles com uma contribuição de 6% para a fatura final bem seria isso obrigado Obrigada Obrigada Otávio a apresentação do Otávio foi bem completa no entanto eu não vou me abster de fazer a leitura eu vou fazer essa leitura do voto completo para a gente tentar enfrentar todos os pontos colocados pela coisa nele então seguimos o reajuste tarifário anual RTA da EMS conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebidos pelos consumidores de 12,39% sendo de 12,16% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 12,48% em média para os consumidores conectados na baixa tensão o efeito médio de 12,39% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B contribuindo para o efeito médio em 4,85% e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário levando a um aumento de 6,59% no atual reajuste e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do reajuste em processamento os quais contribuíram para uma variação tarifária de 0,96% O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio Vou passar o gráfico porque o Otávio já explicou bem detalhadamente A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio Os custos da parcela A representam 64,3% dos custos da concessionária O incremento desses custos foi responsável por 1,78 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário A variação do valor total dos encargos setoriais correspondeu a um efeito tarifário médio de menos 1,43% Destaca-se principalmente a revisão do orçamento da CDE uso para 2019 aprovado por meio da resolução homologatória 2510 de 2018 contribuindo para um efeito médio de 2,32% no atual reajuste Em contrapartida como recolhimento da CDE a energia Decreto 7.945 de 2013 terminou em março de 2019 a extinção deste encargo contribuiu para um efeito médio de menos 1,09% no atual reajuste da EMS Ainda no que se refere aos encargos setoriais a autorização para a conclusão do acordo com os bancos credores que permitiu o pagamento antecipado das operações da conta no ambiente de contratação regulada conta CR resolução homologatória 2.521 de 2019 e despacho 871 de 2019 contribuiu para um efeito médio de menos 2,61% A variação do valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de menos 0,79% Destaca-se a publicação das resoluções homologatórias número 2.408 e 2.409 ambas de junho de 2018 as quais aprovam respectivamente as receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão para o ciclo 2018 2019 O custo de compra de energia sofreu uma variação de 10,28% em relação ao processo tarifário anterior contribuindo para um aumento tarifário de 3,99% Contribuíram para esse efeito positivo como já mencionado até pela presidente do conselho de consumidores as novas receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas cujas tarifas aumentaram em média 33,4% nos termos da resolução homologatória 2.421 de 2018 o aumento do custo unitário da energia de Itaipu cuja variação foi de 16% devido a alta do dólar no período a finalização de contratos antigos e início e início de vigência de novos contratos de CCAR por disponibilidade e de energia nova e alternativa com preços e montantes de energia superiores aos antigos o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia e aqui a gente verifica que de fato esses contratos de energia nova e alternativa de disponibilidade tiveram um grande efeito nessa modalidade de aquisição os custos da parcela B representam 35,7% dos custos da concessionária seu incremento correspondeu a 3,7% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores para atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada entre abril de 2017 e março de 2018 o IGPM de 8,27% subtraída o fator X de menos 0,69% aqui eu faço uma observação já que falamos do IGPM que o IGPM ele afeta essencialmente de fato essa parcela B que é a parcela da tarifa destinada a remunerar as atividades de distribuição incluindo os custos operacionais e os investimentos de responsabilidade da concessionária de distribuição a utilização desse IGPM conforme colocado pelo procurador decorre da aplicação estrita do que estabelece no contrato de concessão firmado em 1997 então não é uma escolha que possa ser feita pelo regulador a cada processo tarifário ademais é importante ressaltar que esse valor acumulado o valor acumulado desses índices eles variam podendo inclusive alternar a posição sobre qual é o maior enquanto nesse reajuste de 19 o IGPM acumulado foi de 8,27% maior que o IPCA de 4,30% no reajuste tarifário de 2018 o IPCA acumulado era de 2,81% significativamente maior que o IGPM que foi de 0,20% então por essas razões eu não entendo que exista uma questão moral a ser considerada mas voltando aqui para o voto no cálculo do fator X foram considerados os componentes PD ganho de produtividade e T trajetória para ajuste de custos operacionais definidos na última revisão tarifária da EMS de 1,32% e menos 1,47% respectivamente já o valor componente Q qualidade técnica e comercial do fator X aplicado na atualização da parcela B calculado conforme metodologia definida no submódulo 2,5 do PRORET foi de menos 0,54% os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da distribuidora explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos de compra de energia de transmissão e distribuição além do pagamento dos encargos setoriais vou passar os gráficos também quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário esses contribuíram com efeito de 6,59% no atual reajuste da EMS o financeiro que mais impactou o processo com valores positivos foi a CVA em processamento energia com efeito de 11,36% já com valores negativos merece menção o financeiro de sobrecontratação e exposição de energia com efeito de menos 3,84% a tabela 3 apresenta os valores e os respectivos percentuais dos itens financeiros relacionados aos custos cobertos pela bandeira tarifária ressaltando que os valores positivos indicam despesas e os negativos apontam receitas na conta pela tabela pode-se observar que a distribuidora teria de suportar o custo de mais de 88 milhões caso não tivessem sido adotadas as bandeiras tarifárias a incorporação na tarifa no processo de 2018 da previsão dos riscos hidrológicos das usinas cotistas repactuadas e Itaipu conforme metodologia descrita no submódulo 4.4 e 4.4 do ProRet receita de mais de 42 milhões com a adoção das duas medidas o déficit da distribuidora relativo aos custos cobertos pelas bandeiras tarifárias foi reduzido para apenas mais de 13 milhões pelo lado do consumidor as duas fontes de receita conseguiram evitar a elevação das tarifas em 1,22% e 1,61% respectivamente ou seja o efeito médio nas tarifas seria elevado de 12,39% para pelo menos 15,22% no processo de 2019 se essas receitas não tivessem sido recolhidas antecipadamente a tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros sobre o componente financeiro previsão do risco hidrológico após a finalização do cálculo tarifário pela SGT a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atualizou os valores da previsão para o fator de ajuste do Mecanismo de Realocação de Energia MRE para os próximos 12 meses em seu boletim Informa CCE número 729 de 2019 publicado em 29 de março de 2019 tal atualização por sua vez levou em conta a publicação do Programa Mensal de Operação Energética PMO versão de abril de 2019 considerando que essa é a melhor estimativa para as condições de operação do sistema para o período de 12 meses à frente abril de 19 a maio de 20 solicitei a SGT que esses dados mais recentes fossem considerados no cálculo da tarifa da EMS a área então atualizou os cálculos e o componente financeiro previsão do risco hidrológico anteriormente calculado em 2,62% passou a 2,14% com os dados mais recentes publicados pela CCE tal atualização repercutiu em redução de 0,48% no efeito médio das tarifas a ser percebidos pelos consumidores da EMS em relação à previsão anterior que indicava o efeito médio de 12,89 conforme informações da SGT a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária nos últimos 10 anos 65,54% e as variações do IGPM 77,22% e do IPCA 76,32% no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5 quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a EMS em relação às competências entre abril de 19 a março de 2020 é de R$ 14.740.016,03 esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre abril de 2018 a março de 2019 sobre a mensagem recebida do Conselho de Consumidores na tarde de ontem em resumo a manifestação aborda a redução dos encargos setoriais no reajuste em pauta ressaltando o esforço liderado pela ANEL para permitir o pagamento antecipado das operações da conta no ambiente de contratação regulada conta CR informa a preocupação com alguns componentes da estrutura tarifária e desejo de rediscutir outros solicita concessão de diferimento da parcela de 3,5% relativa a previsão de risco hidrológico e de custo de energia quanto a preocupação sobre a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica TFSEE e a sugestão de que seja considerado valor menor no cálculo de reajuste sustento que a forma e a alíquota de recolhimento são comandos legal definidos nos artigos 12 e 13 da lei 9.427 de 1996 por tal razão não podem ser alterados ou desconsiderados pela agência reguladora a metodologia de cálculo da taxa utilizada nesse processo tarifário foi proposta pela ANEL e debatida junto à sociedade em audiência pública originando o submódulo 5.5 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET revisão 1.1 ademais a ANEL já se manifestou em definitivo por meio do despacho 146 de 2019 quando conheceu e não deu provimento ao pleito de mesmo conteúdo apresentado pelo conselho em âmbito de pedido de reconsideração da resolução homologatória nº 2.380 de 2018 de 3 de abril de 2018 que aprovou a quarta revisão tarifária periódica da EMS sobre a contribuição ao operador nacional do sistema elétrico tal componente de custo decorre de contribuição associativa paga pela distribuidora e com direito de repasse às tarifas garantida por cláusula do contrato de concessão quanto ao valor este decorre de orçamento do ONS aprovado anualmente pela ANEL após escrutínio da sociedade em audiência pública o orçamento do ONS utilizado no atual reajuste foi aprovado por meio da resolução autorizativa nº 6.981 de 2018 quanto ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica pro-infa os custos incluídos na tarifa também decorrem de comando legal a lei nº 10.438 de 2002 instituiu o programa o prazo de duração dos contratos e determinou que os custos da energia elétrica adquirida sejam rateados entre os consumidores finais atendidas pelo sistema interligado nacional proporcionalmente ao consumo verificado assim cabe a ANEL aplicar a lei e considerar na tarifa dos consumidores os custos da energia adquirida no âmbito do programa sobre a licitação de usinas hidrelétricas que chegaram ao fim do período de concessão com regime de bônus de outorga essa é uma decisão do poder concedente tomada no âmbito de sua competência de definição de políticas públicas a repercussão tarifária de decisões tomadas pelo poder concedente é discussão relevante e insumo importante oferecido pela ANEL durante as formulações durante as formulações contudo após a decisão ter sido tomada deve ser considerada pela agência reguladora no cálculo tarifário sobre o acionamento de usinas termoelétricas a diesel e a óleo combustível de fato houve impacto significativo no custo de geração de energia ao longo do ano de 2018 tal impacto decorreu do regime hidrológico desfavorável vivido que levou inclusive ao acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em diversos meses considerando que as termoelétricas foram contratadas exatamente para serem usadas em situações como a vivenciada de escassez de recurso hidráulico cumpriram seu papel e os custos devem ser arcados pelos consumidores conforme previsto nos contratos firmados contudo a sugestão do conselho de consumidores de esforço institucional para a busca de alternativas é pertinente e continuará e continuará a ser praticado pela ANEL considerando inclusive o impacto generalizado nos consumidores de todo o Brasil não só no sul matogrossenses quanto a consideração feita sobre os custos operacionais a despeito do inconformismo do conselho de consumidores o cálculo do atual reajuste surgiu estritamente as definições estabelecidas na revisão tarifária segundo metodologia aprovada pela ANEL após discussão com a sociedade em audiência pública ademais neste tema a ANEL já se manifestou em definitivo por meio do despacho número 146 de 2019 quando conheceu e não deu provimento ao pleito de mesmo conteúdo apresentado pelo conselho em âmbito do pedido de reconsideração da resolução homologatória 2380 de 2018 que aprovou a quarta revisão tarifária periódica da EMS sobre componente financeiro que trata da previsão de risco hidrológico este tem por objetivo garantir o equilíbrio econômico financeiro da concessão estabelecendo cobertura tarifária para que a distribuidora faça frente aos riscos hidrológicos associados as usinas comprometidas com contratos de cota de garantia física a usina de Itaipu e as usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente de contratação regulada a CR e que firmam termo de repactuação de risco em conformidade com a lei número 13.203 de 2015 os critérios adotados para o cálculo seguiram a metodologia estabelecida no submódulo 4.4 do ProRet com o ajuste realizado para a informação mais recente publicada pela CCE em 29 de março de 2019 dessa forma não é razoável impor falta de cobertura tarifária e custos previstos e regulamentados por fim o conselho de consumidores da EMS solicitou que seja concedido o diferimento da parcela de 3,5% fazendo referência a decisão tomada pela ANEL em 26 de março de 2019 no julgamento de recurso no âmbito do reajuste tarifário 2018 da concessionária do estado de Rondônia Seron sob tal processo há que se observar que o pedido de deferimento protocolado pelo conselho de consumidores do estado de Rondônia foi conhecido e indeferido com a motivação de que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se dá pelo cumprimento das condições fixadas no contrato de concessão dentre eles o processamento de reajuste tarifário segundo a metodologia regulamentada frise-se que o diferimento concedido no reajuste tarifário de 2019 da Seron deu-se em atendimento ao pedido da própria concessionária que assumiu livremente os riscos da renúncia de receita prevista no regulamento tarifário ao afirmar que tal concessão poderia ser feita sem que afetasse o equilíbrio da concessão passo o dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0062 17 2018 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas energias a Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de 8 de abril de 2019 que conduz o efeito médio a ser percebido aqui preciso de uma correção 12.39 fizemos atualização no voto e faltou no dispositivo é precisamos atualizar a alta e baixa tensão então que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12.39 sendo para os consumidores em alta tensão 12.16 e para a baixa tensão 12.48 para os consumidores de baixa tensão fixar as taxas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da EMS estabelecer o valor da receita referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica AMS de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão é só importante foi citado aí um voto da nossa relatoria em reunião anterior e a doutora Elisa brilhantemente deixa as coisas de forma muito clara até diante de tudo aquilo que a gente vem colocando nas nossas reuniões com relação a previsibilidade a segurança regulatória e que essa casa é a guardiã dos contratos que são firmados por meio dela e até isso passa um sinal para o mercado de uma segurança para os investidores que no nosso país se enveredam principalmente aqui no setor elétrico mas de antemão doutora André Peptoni hoje é um dia de alegria para mim em especial por ver a doutora Rosimeire aqui fazendo uma defesa em um processo tarifário que desde que estou nessa casa tudo bem não é muito tempo mas não tinha visto nenhum conselho de consumidor doutora Rosimeire fazer uma sustentação com tanta propriedade não com discursos vazios não com os discursos de axômetro mas fazer um discurso com propriedade sobretudo saindo do campo da tarifa do Mato Grosso para adentrar em questões estruturantes do setor elétrico observamos aqui que o conselho de consumidores está muito atento ao que o nosso operador publica ao que a Câmara de Comercialização publica isso mostra que a gente está amadurecendo e muito no contexto de treinarmos e aqui parabenizo nosso diretor ouvidor-geral doutor Rodrigo Limpe que está conduzindo a SMA juntamente com os conselhos nesse ano de 2019 e aqui fazer um registro que em 2020 por uma decisão do colegiado fica comigo e o doutor Rodrigo Limpe já está querendo o doutor André colocar um projeto de lei para ter recondução tendo em vista que ele está bem familiarizado com os conselhos mas doutor Rosimeire primeiro parabenizar isso engrandece esse colegiado muitos dos casos colocados pela senhora são situações matriculadas aqui dentro da agência quando o doutor André quando todo esse colegiado fala que uma componente de 40% da nossa tarifa está lastreada na geração e que a gente tem que atacar esse problema da geração no país porque o consumidor não pode ser visto como o único a assumir o risco de todo o setor elétrico brasileiro qualquer problema de risco a gente aloca o risco no consumidor e hoje a gente começa a ter uma fenda nesse processo com a sua sustentação a gente observa a gente observa que os consumidores passam a ter um papel decisivo no processo tarifário mas não só no processo tarifário porque o processo tarifário é um reflexo de tudo aquilo que esse colegiado em que o governo estabelece como política pública então os nossos conselhos com o grau técnico que a senhora colocou aqui também tem que participar da audiência pública que o doutor limpe acaba de abrir sobre as cvus são componentes estas que num complexo e num emaranhado de cálculos compõem todas essas revisões tarifárias que passam aqui por essa casa então é nesse sentido que eu gostaria de parabenizá-la e parabenizar os conselhos de consumidores do Brasil e que enxerguem na sua sustentação oral um reflexo do papel de cada um a gente sabe que o pedido de diferimento é um é um ato discricionário da da concessionária em que aqui a gente até o final dessa decisão do colegiado é franqueado ao grupo energiz aqui representado pelo doutor Fernando se assim entender necessário fazer a solicitação o que a gente entende que diante do cenário hidrológico do país pode ser algo muito salutar e talvez factível para esse processo mas é o que a doutora Elisa coloca brilhantemente no voto dela a agência ela cumpre o regramento posto e o regramento posto exige que a concessionária peça o diferimento né de outra forma nós estaríamos aqui a estabelecer tarifas fora de parâmetros que nós já regulamos e nós impomos aos concessionários porque aqui a gente só está dando uma contraprestação daquele serviço que ele entrega para os consumidores do Mato Grosso no entanto há um outro lado da agência que é o lado de cobrar e exigir a prestação de um serviço com qualidade para ter a justeza de estar cobrando tal tarifa no Mato Grosso então o que a gente coloca aqui com toda a veemência doutor André é que a casa começa a refletir hoje aqui ontem mesmo doutora Elisa depois de um longo diálogo com o SGT que já reflete aqui conseguiu captar a alteração do PMO para poder de ontem já refletir nesse reajuste tarifário de hoje e daqui a pouco no reajuste tarifário da CPFL então essa casa com todos os esforços ontem mesmo na troca de mensagem com os diretores mas vai dar 0,5 pontos percentuais mas um diretor da casa falou assim se a cada dia a gente conseguir derrubar 0,5 capturar 0,5 para o consumidor nós estamos atingindo o nosso objetivo e aí doutor Rosembeire a senhora pode ir para casa com toda tranquilidade do mundo e confiando nesse colegiado que aqui nós não somos somente guardião do equilíbrio entre os agentes mas nós estamos aqui como guardião principalmente daquele que é mais hipossuficiente no processo que é o consumidor então a gente são essas minhas palavras doutor André e hoje é um dia de felicidade a gente ver um consumidor fazer uma defesa com tão brilhantismo aí no processo de tarifa eu também faço das palavras do doutor Efraim Minhas em relação a qualidade da apresentação e sustentação do conselho de consumidores e eu quero trazer aqui para discussão também algo que a gente vem discutindo ao longo do tempo que é em relação a alíquota de CMS a alíquota média de CMS no estado do Mato Grosso é de 19% essa sistemática de tributação do CMS que é conhecida como por dentro significa dizer que efetivamente o imposto pago é ainda maior do que os 19% então ontem a gente tentou fazer um exercício que eu vou até propor que a gente siga esse raciocínio desse exercício que foi feito ontem que é a título de ilustração e do potencial de redução do custo de energia caso exista caso se conserte um acordo mais amplo que envolva o fisco estadual e a articulação federal e os conselhos de consumidores tem um grande papel nisso então se nós supormos que o fisco estadual tenha por meta manter o total arrecadado no estado ao tributar a energia em termos reais ou seja a gente está falando de uma variação de inflação de 4,30% então se ele mantém essa arrecadação uma vez que existe um aumento de mercado da concessionária de 4,68% e o aumento na tarifa ao reduzir o ICMS em cerca de um ponto percentual ou seja de 19% para aproximadamente 18% a receita estadual manteria arrecadação de ICMS sobre essa energia em termos reais e considerando a alíquota de ICMS atual de 19% ela resulta num efeito médio de 12,3% para o consumidor com essa redução de 1,6% no ICMS o efeito médio percebido pelos consumidores passaria para 10,7% por óbvio a gente não pretende aqui qualquer ingerência nas competências do fisco estadual e muito menos propor qualquer alteração de pacto federativo esse arranjo que garante a coesão nacional é cláusula pétrea da nossa constituição mas demonstra que com algum esforço de todas as partes principalmente com bastante diálogo é possível a gente atenuar esse impacto do reajuste tarifário que é percebido pelos consumidores sem comprometer outros objetivos da política pública assentada sobre o modelo de faturamento do setor de energia elétrica então mantida a alíquota de ICMS com 19% significa dizer que o efeito será de um aumento na arrecadação em quase 8% em termos reais o que também a priori ele tende a beneficiar a sociedade do Mato Grosso do Sul e em outras frentes então é uma reflexão que é importante a gente fazer esses exercícios e tentar ver como a gente pode seguir para que todos vão caminhem no mesmo sentido de redução da fatura de energia elétrica para o consumidor final é isso que eu queria ponderar Bom, queria primeiramente parabenizar a diretora Elisa pela condução do processo pelo voto bem robusto e didático que apresentou também a apresentação do Otávio não traz nenhuma satisfação para a gente anunciar um reajuste superior a 12% é um valor que a gente tem consciência de que é bem superior aos índices de inflação dos últimos anos por isso temos enviado todos os esforços para buscarmos medidas para reduzir a tarifa tivemos a questão do empréstimo ACR tivemos um esforço grande da diretoria conduzido pelo diretor-geral André que permitiu uma redução dos impactos tarifários ao longo de 2019 nesse processo específico parabenizar especificamente a diretora Elisa pela condução da questão da previsão do componente do risco hidrológico em que ontem foi o dia todo atualizando os valores junto com a superintendência considerando a melhor estimativa que foi a publicação do PMO de 29 de março ou seja bem em paralelo com a realização dos cálculos e a atualização permitiu uma redução na tarifa de 0,5% aproximadamente que é pouco mas já é significativo como diretor Efraim de meio e meio a gente vai chegando lá e também reforçar as palavras dos diretores sobre a fala da presidente do conselho Rosimeire de fato eu como diretor ouvidor é uma satisfação muito grande ver uma apresentação muito técnica com detalhes como bem colocado pelo diretor Efraim não só do processo tarifário local mas também de Brasil de setor eletro como um todo eu me sensibilizo com alguns várias das propostas apresentadas inclusive a questão do diferimento que foi proposto de 2% na parte do financeiro como já estressado no voto e também na fala do diretor Efraim a ANEL cumpre contratos cumpre regras isso é um é um pilar primordial na atuação da agência e a regra estabelece que o diferimento só é possível por solicitação da gente que é o que aconteceu no caso da Serom que foi utilizado como precedente por isso apesar de sensibilizar com a proposta é difícil a gente caminhar em outro sentido tendo a regra mas ficou aquela sensação de que poderíamos ter avançado um pouco nesse ponto da distribuidora de minimizarmos o impacto tarifário ao longo de 2019 mas o cumprimento de regras apesar do cumprimento de regras ser uma base um pilar na atuação da agência fica aquela sensação de que a distribuidora poderia ter solicitado esse diferimento bom senhores diretores acho que estamos tendo aqui um momento rico de reflexões eu também me associo às palocolocações do diretor Efraim diretor Elisa diretor Rodrigo no que diz respeito a brilhante sustentação oral promovida pela presidente do conselho de consumidores de energia da Mato Grosso Sul a Rosimeire Rosimeire é uma pessoa que a gente vem acompanhando de longa data vem crescendo bastante se atualizando nesse processo e como disse o diretor Efraim hoje é um dia de alegria que nós chegamos a ter uma sustentação oral fundamentada adequada não jogando palavras vazias mas bem fundamentada bem calcada robusta a respeito desse panorama de tarifário essa é uma agenda difícil se faz difícil nesse ano de 2019 mas é uma agenda que nós estamos enfrentando o papel que o regulador tem está exercendo eu diria a você Rosimeire que esse colegiado aqui você está de frente para o diretor Elisa para o diretor Rodrigo para o diretor Efraim esse colegiado aqui não só escuta esse colegiado ouve ouve e tomamos ações esse colegiado esse colegiado preserva uma interlocução sadia salutar em alto nível com o mercado e como tive a oportunidade de segunda-feira da semana passada dizer no Palácio do Planalto na cerimônia de assinatura dos contratos de concessão do segmento de transmissão que proporcionou investimento de 13.2 bilhões de reais ao país nesta casa prevalece a aritmética e não a ideologia então essa é a bandeira desses diretores que estão com assento nesse colegiado no atual momento e aí Rosimeire nós estamos fazendo um grande trabalho agora conforme ponderaram os diretores que me antecederam aqui é a casa que se cumpre contratos temos contratos de térmicas cara temos você pontuou bem térmicas a 1.200 reais hoje um dos desafios o que a gente está apontando o que estamos chamando o tripé para a desoneração da tarifa é geração subsídio e CMS na geração estamos apresentando para a sociedade ontem mesmo tive oportunidade de participar de um evento no Rio de Janeiro acompanhado do diretor Efraim estava presente com um fórum de especialistas e investidores do setor e a gente colocou claro o governo estava no evento tem 3.500 megawatts de térmicas valorados a mais de 800 reais térmicas a óleo diesel que os contratos estão vencendo em 2023 então está na hora de tomar alguma providência considerando que se não fizer uma chamada de leilão agora para substituir essas térmicas por térmica a gás térmicas eficientes ciclo combinado eficiente com custo mais baixo e sobretudo ambientalmente sustentável vamos chegar em 2022 com a proposta de prorrogar esses contratos então se a gente não endereça os encaminhamentos de solução agora nós não vamos ter concretude e o que nos cabe fazer estamos fazendo exemplo que já foi ponderado aqui antecipação da conta do empréstimo bancário empréstimo feito em 2014 em que o que foi feito lá a gente consegue retirar aqui e isso promove uma redução tarifária significativa das ações que estamos tomando a mais significativa foi essa média Brasil 4,9% nas tarifas de energia você vê a preocupação da diretora do processo diretora Elisa quando ao sair os novos valores e temos aí o novo GSF sexta-feira se nós já temos esse dado foi publicado sexta-feira agora e esse dado já reflete de maneira favorável no processo esta casa com a equipe técnica a equipe do Davi Leila e Otávio que estão aqui fizeram todos os cálculos isso é uma preocupação a sensibilidade com o consumidor a diretora diante do que foi feito estava até presente no voto os patamares anteriores seria um aumento de 12,89% fruto de usar uma melhor estimativa do GSF a gente conseguiu alcançar um patamar médio de 12,39% então nós estamos aqui contando os grãos mesmo que está na nossa alçada tenho certeza que nossos diretores da agência estão dormindo e acordando preocupados com esse cenário de desoneração tarifária agora essa agenda é mais abrangente a gente como você mesmo pontuou e um um narco importante dessa agenda é a questão dos governos do estado com o ICMS o diretor Elisa fez um exercício aqui muito interessante que se para se preservar a arrecadação do estado que aconteceu no ano de 2018 para se preservar o mesmo montante em real poderia ter uma redução de 1% na alíquota do ICMS e isso ia refletir de maneira significativa aqui no processo tarifário isso é uma agenda de diversos atores uma agenda multilateral e outra ponderação que a gente faz tivemos foi duas semanas atrás lá em Campo Grande com os consumidores Rosimeira estava presente Fernando Maia que está aqui sentado representando a empresa estava presente estávamos com os deputados estaduais inclusive o presidente da Assembleia debatendo tarifa e algo que sobressaiu daquela discussão era melhor gradar também a cobrança do ICMS considerando que os saltos de cobrança de ICMS de um consumo de 200 por exemplo a 201 megawatt ele está em uma alíquota de repente pula para uma alíquota de 20% esse 1 megawatt a mais na conta de luz pode representar um salto de até 80 reais então poderia ser até numa política comum que transcenderia o Mato Grosso do Sul e atingiria todo o Brasil uma melhor gradação na cobrança do ICMS até para ser mais paulatina o reflexo no consumidor e não ser tão tão de grande impacto como o que está acontecendo hoje lá no próprio estado no Mato Grosso do Sul e nós temos aqui conforme já pontuaram os diretores inclusive o nosso diretor ouvidor uma previsão de recurso para fazer frente ao risco hidrológico uma previsão que está no patamar de algo no patamar de 2 e poucos por cento achei aqui a tabela 2,14 que é o pleito que o Conselho de Comitos Consumidores faz mas como já foi dito e aqui eu reafirmo pelos meus pares essa casa que é a casa do cumprimento do contrato então a agência não tem a prerrogativa de unilateralmente diferir esse valor para o ano que vem essa é uma projeção e essa possibilidade é facultada a empresa em a empresa pedindo haverá sensibilidade desse colegiado mas a gente não pode tomar essa postura unilateral com certeza se isso fosse feito a gente atenuaria um pouco mais esse índice que temos a sensibilidade que é elevado mas olha que ele hoje ele ainda é elevado mas ele já já é estabelecido depois do acordo com os bancos e depois do uso da melhor previsão do GSF imagine se a gente não tivesse aqui na labuta trabalhando para que busque essa desoneração mas ok submeta a matéria a votação acompanhe o voto da diretora Elisa também voto com a relatora também acompanho o voto da doutora Elisa e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Mato Grosso do Sul a vigorar a partir de sexta-feira dia 8 de abril de 2019 que conduz ao efeito média ser percebido pelos consumidores de 12,39% sendo 12,16% para os consumidores em alta tensão e 12,48% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora bom senhores diretores vou propor a gente interromper nossa reunião e retomarmos às 14h30 então bom almoço a todos